Olá! Olá, Archer! Ah, vamos dar o Archer. Basta ter que me dizer por aí que eu... que eu acho que é assim que está certo. Posso ir para a pista? Sim, sim. Por aqui, combustível... Pronto, portanto, estamos de volta à corrida. A quinta prova do GTE em... Nürburgring Nordschleife, como dizem os alemães. Espero que o Safety Car se abroxime para a frente. Neste caso é conduzido pelo Fábio Assunção, que está aqui. Olá a todos! E também temos, como é habitual, o João Moutinho a ajudar nos comentários. Ok. Portanto, não é uma pista... Diz isso? Estou a dizer, temos aqui uma grelha até bastante composta para a pista que é. Que não tem assim muitos fãs nos GTEs. E composta mais por... Acho que é a corrida desde que este GTE Series começou. Com mais substitutos. Exato, acho que temos de ter três ou quatro. A correr, exatamente. O que é sempre... é sempre interessante. E pronto, devido a ser uma pista tão... Tão grande, a largada é ligeiramente diferente. Não fazemos uma volta inteira atrás do Safety Car. Fazemos só uma parte do circuito do GP e depois os pilotos vão... Começam uma corrida. ... Ok, vou dar bit limiters. Ok. Nos primeiros três lugares temos o Miguel Cardoso, o Ricardo Torres e o Hugo Teixeira. Acelera Faga, foge daí. Já te foges senão os GTEs vão te apanhar. E agora? Só esperar que eles alinhem nessa reta e... Partida! Vamos ver como é que corre a primeira volta. Principalmente quando os pilotos entrarem na parte mais complicada do traçado. O verdadeiro inferno, para você dizer. Eles parecem todos alinhadinhos, todas as minhas posições. Deixa a gente passar a curva. Eles podem estar. Ok, já passou toda a gente a curva, não é já? Sim, sim. Ok, Green Flag. Muito bem, Green Flag. Acabamos nós. North Sleife, ou North Sleifa, como dizem os alemães. Desta vez, vamos ver se o pessoal não se parte todo. Exato. Já aqui a primeira curva, que é ali uma chicane um pouco apertada, mas... Temos ali o Hugo Teixeira, aproveitar algumas posições... Uma, uma. Já a passar para a segunda. Ui, mas ali a bater no... Naqueles pneus do lado fora do circuito. Exato, já temos aqui uma... O Hugo Teixeira, terceiro para a segunda. O Miguel continua na frente. O Seixeira, continua em quarta. Penso que toda a gente consegue passar sem problemas. Sim, sim. E aqui o Sai, ligeiramente, à terra. Sem grandes... Sem grandes conflitos. Já vai... Já está melhor do que a prova do ano passado. Exato. Já tivemos 20 segundos de prova. Exato. O ano passado, bandeira vermelha nos primeiros... 500 metros. Devido a um acidente. E estamos a aproximar-nos desta zona, curiosamente. Que foi depois desta red. Sim, sim, sim. Como é, o safety car não era grande coisa na altura. Pois, exatamente. Era mais complicado. E aproveitamos, também salientámos aqui. O ano passado, foi aqui o nosso comentador, Fábio, que venceu a prova. Portanto, ele à partida segurará o suficiente sobre a pista para nos deixar a velocidade durante estes 100 minutos. Portanto, Fábio vai ter a tarefa de servir de GPS hoje. E ver aí que corbatámos. Exato. Até uma pista emblemática sempre foi, Nordslife. E sempre vai ser, portanto. Esperamos aqui umas lutas bastante interessantes. Os carros um bocado distanciados, mas... Vamos ver como corre. E parece-me que ali... Certo. E até quer Miguel. Creo que já estão a criar uma terceira vantagem em relação aos estantes. Precisamente. E o Hugo já está bastante em cima de Miguel, já a fazer pressão. Exato. Se bem que esta pista para ultrapassar é muito difícil. O Hugo leva 40kg de handicap, metade do que leva o Miguel. Que leva o máximo de 80kg. Portanto, já não os deixam em iguais condições, mas... Conseguimos antes ver aqui uma boa luta. Temos também, já agora... Provavelmente já deve ter ido na qualificação, os handicaps. Temos o Miguel Lopes com 50kg. Então, temos o Miguel Lopes com 50kg. E o Ricardo Torres com 60kg. Só temos 4 pilotos lastrados a esta prova. Mas todos pesadinhos. E eu acho que nesta pista faz bastante diferença. E tem um impacto bastante grande nas velocidade de ponta. O Hugo ali a queimar uma travagem, a tentar meter por dentro do Miguel Cardoso. Sim, perdeu um bocado de distancia, mas... O Miguel aqui a bater contra o burro. Exato, a cometer um erro. O Miguel ali vai perder a posição. O Hugo Teixeira... O Hugo Teixeira a passar para a liderança. Perdeu a posição, lá está a norte, se não permite erros. Não permite erros. Exato. Mas ainda conseguiu fazer a sua entrada à frente do Ricardo Torres. Do Ricardo. Mas metou-se ali um grupo agora de pilotos. O Sérgio Sá também já está ali. Sim, sim. O Sérgio Sá está mesmo encostado ao Ricardo. Apesar dos azares do Sérgio Sá, penso que ele nesta prova será... Será que vai ser uma presença contínua porque ele conhece muito bem a pista e está habituado a correr lá. Aproximarmos aqui só então de curiosidade e agora com o trailer do filme Rush, foi nesta curva onde ele acabamos de passar, esta esquerda muito suave que houve um acidente aniquilado. E partiu o carro todo. E as orelhas. E as orelhas. E as orelhas. E as orelhas. Bem a fórmula. Um ouro negro não. Um ouro negro não. A correr aqui há mais. E agora que apanhamos o Teixeira ali na liderança, que está com um bom andamento e viu-se na qualificação que fez alguns erros, ele agora tem a oportunidade de alargar um bocado a distância entre ele e o Miguel Cardoso. Portanto, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Acima de tudo, enfim, é muito difícil ultrapassar aqui nesta zona. Portanto, se o Mano tiver 100 euros, penso que não terá grandes dificuldades e manter o Miguel atrás, sim. Apenas uma nota. Temos um bandão de Fabio Gonzalez. Desconheço os motivos, mas já não está a correr. Está a Mano ou a Pro? Não, não está a correr. É tudo o que sei. O carro está na boxe. Atualmente já há mais um carro acidentado. Estamos aqui a passar na curva mais conhecida. Do Carrocelo. Do Carrocelo. Uh, e um grande acidente ali. O Ricardo Torres, o Miguel Cardoso, o Sérgio Sá. E o Miguel Cardoso com o carro. Vamos ver o que é que se passou? Vamos ver no replay. O que é que se passou com o carro do Miguel? Que violência. Infelizmente não aparece aqui nas imagens. Foi o Miguel Cardoso que ao sair do Carrocelo deu um peão e empolhou os carros todos que estavam atrás dele, incluindo o Ricardo Torres e o Sérgio Sá. Incluindo, acho que o Ricardo Torres ficou sem o Splitter e o Sérgio Sá também. O Miguel vai até acabar de nós. O Miguel tem o carro a fumegar. Pelo menos ia ali a fumegar. Exato. Eu acho que o Miguel vai ter que... Apareceu-me travagem. Apareceu-me travagem, Mário. Ia ali a fumegar em reta. Vamos ver se foi só um bom gráfico do meu lado. O telhado tem uns bolas de Fanatec e estava a travar em reta. Se calhar é um bom gráfico, mas foi ali um acidente forte. Aquela saída do Carrocelo é muito escorregadia e três carros logo a serem ali um bocado penalizados. Mas mesmo assim o Ricardo Torres continua em frente num bom andamento. O Daniel ali ia dar um mini-toque. Exato. Eu no replay consegui ver lá um Splitter a saltar e pelos vistos deve ser o do Sérgio Sá que ele estava com o carro um bocado descontrolado. O Ricardo Torres mesmo assim mantém-se segundo. E portanto o Sérgio caiu lá bem para trás. Vamos ver as pessoas atuais. É, o Sérgio já caiu para lá da oitava. E com este acidente. O que temos agora é o Paulo Fizero na terceira posição. E o Carlos Delgado em quarto. O Nelson Lira em quinto. E o Miguel Lopes mantém a sétima posição em que arrancou. Realmente o Miguel Cardoso empurrou ali as hipóteses que tinha de ganhar a prova. Muito provavelmente. Ainda para mais que tiver danos e se forem sérios vai ter que parar para arranjar e já foi a prova. O Miguel Cardoso que já caiu para penúltimo. Para o penúltimo lugar. Décimo setembro. A vinte e nove segundos do líder. Quem já vai lá na frente é o Teixeira. Como isto estamos no topo a se isolar. Ele já leva um desprezo. Seis segundos. Seis segundos e meio. Exato. E vamos ver se o Ricardo não vai parar para nada. É uma distância confortável. Aqui quase com a reta toda do circuito de Norte. Onde os pilotos estão a passar agora. E temos ali o Miguel Lopes a atacar. O Pedro Lima. Penso que seja. Não. Valtaceira. O Miguel Lopes ali a atacar um Valtaceira. E consegui ganhar a posição. E lado a lado agora a entrar por curva na reta. Isto te faz lembrar o momento em que participei na prova duas horas aqui. E que fiz precisamente o mesmo ao Miguel. Ele estava por dentro. Eu estava por fora. Mas outra vez. Exato. O Miguel ganha na sexta posição. Eu ganhei a posição ao Miguel e ele ganha uma seguida. E podem confirmar qual é que é o lastro do Miguel? 50 quilos. 50 quilos. Foi o lastro da vitória na prova passada. Em silvação. Para 50 quilos está a fazer uma grande prova. A manter aqui o quinto lugar agora. Acho que alguém foi à boxe. E ele agora passou para o único lugar. Ricardo Torres tinha danos no carro. Exatamente. Ricardo Torres que já está a descer bastantes posições. Sim. Pão Pisano está na segunda posição. E Carlos Delgado no regresso já se encontra no pódio. E Sejo está também para arranjar o carro. E a Playteam com estes acidentes todos e com estas... Estou a sair na T1. Vê se que seja o Tiago Fortuna saiu na T1 e perdeu também posições. E pensas bem, temos o Tiago Fortuna em 13º. E o Daniel Mendoza também vai à boxe. Ele que está. Eu estou a ver aqui o Ed Penko e o Ricardo Torres a cinzentos escuros. Espero que isto não signifique que estão abandonados. Mas apesar... O Ricardo Torres abandonou. E o Ed Penko também. Já tem um D-Node Finish e o Penko também. Pois. Portanto, o Norte já ao fim de uma volta... Temos 16 carros em vista neste momento. Só aqui um comentário. Com estes acidentes todos e com isto tudo... A Playteam já tem dois carros no top 5. Que é bastante bom. É verdade. É o Paulo Pizarro em segundo e o Nelson Lira em quarto. E temos também agora o Pedro Costa, que é em relevo das últimas posições. Ele que está aqui a substituir o Tiago Guerreiro no carro da Coda Factory Racing Team. Vai na oitava posição. Seguido do Rui Oliveira em 9 e Alexandre Batista em 10º. Exato, temos ali a ver o Paulo Pizarro que sai em segundo. Seguido do Carlos Delgado em terceiro. E Norte já fez vítimas. Não necessaria de quase disparar. Muitas. Muitas. E temos também o Vasco Martins, que afirmava não ter vastos conhecimentos deste de Norte's Life na 7ª posição. E temos o Miguel Lopes a atacar o Nelson Lira na luta pelo quarto lugar. E logo seguido ali do Paulo Teixeira, salvo erro. Portanto, está ali a juntar também... E temos depois logo atrás o Paulo, o Norato... Não. Pedro Costa e o Vasco Martins. Pedro Costa e o Vasco Martins. Pedro Costa e o Vasco Martins, exatamente. E depois... E depois... Há que temos ali um fosso de 6 segundos do Pedro Costa para o Rui Oliveira. Do oitavo para o 9º. Vamos ver essa luta então, porque o Pedro está mesmo ali em posição de atacar o Vasco. Por que nesta pista, nesta zona é muito difícil... Tentar alguma coisa. E o Pedro ali... Tentar. Está sendo um quadrado interessante. Portanto... Esta corrida de Nords Live, que já como vocês disseram há pouco, fez muitas vítimas e vai mudar e de que maneira a tabela classificativa deste campeonato. O Ricardo Torres e o Leal Cardoso que estão em segundo lugar. E o Ed Pen, que estava mesmo colados a ele, vai dar aqui umas grandes voltas. Eu agora não tenho aqui a calculadora ao pé, mas... Também não há necessidade disso. E também tivemos o abandono dos... De Alessandro e do André, portanto... E eles ocupavam lugares muito cimeiros. E vai ficar ali uma... Uma classificação um bocado estranha. Mas... A GT Series? Que se quer é a luta até ao fim entre os primos. Exatamente. Vamos a tirar a luta até ao fim, porque isto sobe no C. E o Miguel Lopes que vai na quarta posição neste momento. Não quinta, peço desculpa, quinta. Para o Peril, também, se ganhar, naturalmente, também vai conseguir aqui subir e... Também não tenho aqui a maus classificações, mas penso que ele esteja em sexto ou sétimo e é capaz de conseguir subir para o quarto, mesmo terceiro. Sim, o Ed Pen tem andado fortíssimo, tem andado fortíssimo. Teve uma excelente prova passada, apesar de não ter qualificado e terminou em terceiro. Veio lá do fim. E agora está a impor um excelente ritmo e conseguiu, desde já, assegurar uma corrida mais tranquila. Eu agora estava aqui a ver a tabela classificativa deste campeonato e temos curiosamente o Hugo Teixeira, o Paulo Norati e o Andrade e o Cielo empatados com 33 pontos. Não tenho certeza se essa tabela do SLS está atualizada. Eu enviei-lhe a tabela. Ah, então está atualizada. É também essa, está. Sempre um passo atrás, Mario, um passo atrás. E o Pedro ainda não conseguiu passar ao baixo, está na expectativa. Lá está, Nortes não permite grandes ultrapassagens nesta zona. E penso que o resto de todos à frente esteja em linha ainda. O Nelson Lira, que agora ganhou muito caminho até ao Carlos Delgado e já está a fazer pressão. Juntamente com o Miguel Lopes, um segundo atrás. Vamos mudar de pressamento para aí, para ver. Realmente o Carlos está aqui a perder terreno para o Nelson. Ui, o Carlos veio a trabalhar mal. Mas mesmo assim a conseguir sair à frente do Nelson Lira. E temos aqui um grupo bastante interessante agora. O Carlos Delgado, o Nelson Lira, o Miguel Lopes e o Paulo Teixeira. Exato. Em pequena nota, tenho aqui uma reclamação de um dos nossos telespectadores, Sérgio Júnior, que reclama não teres disponibilizado a transmissão em dispositivo móvel, Mario, contra as novas tecnologias. Pois, exato. Há uma opção no Procaster que... Ui, lá vai o Carlos Delgado. Não, não foi, mas quase. Ele sempre no limite. Carlos Delgado sempre foi conhecido pelas suas travagens no limite. Sim, mas aquela foi... O carro já foi um bocado amassado. Sim, sim, sim. Sempre. É norte. A Dominares é um piloto com muita experiência e aqui a ser demonstrado. O que eu estava a dizer? Há uma pequena opção que permite ver o stream em dispositivos móveis. E pronto, para a próxima... Fica à dica. Talvez seja... Fica à dica. Para... Para isso. Estou aqui a ver um mapa que o Sérgio Sá ficou no carrossel. Já está com um minuto e vinte segundos de atraso para ocupar o líder. E também já ficou com a corrida estragada um dos pilotos que estava na liderança. Não, mas ele está a andar agora. Ele está a andar. Provavelmente alguma alupia ou assim. Um toque. Um toque, provavelmente. E temos ainda agora o Miguel a atacar o Nelson. Vamos ver na reta. Ele que tinha saído com danos daquele acidente do Miguel Cardoso. Não sei se ele foi à boxe ou não, ou assim deve estar com o carro danificado, mas... Deve ser ao um ou outro. Vamos tentar pôr um morro aqui no carro do Miguel. E eu ouvi um carro a bater, mas não sei quem foi. E penso que foi o Nelson Lira que bateu, porque eles já não se encontram aqui. Exatamente, o Nelson bateu. É, muito provavelmente, exatamente. O Miguel Lopes está em quarto neste momento. Subiu uma posição e já vai a perseguir o Carlos Delgado. O Nelson a cometer um erro, a ir ali às barreiras e a perder logo várias posições. Perdeu aqui para o Pedro Costa, perdeu para Vasco Martins, perdeu para o Paulo Teixeira e perdeu para o Miguel Lopes. Vamos ver cá mais para trás o que é que se passa. Temos o Alexandre Platista a atacar o Pio Oliveira e a sair muito melhor da última curva. Temos também, só uma nota, o abandono de Daniel Mendonça. O Miguel Lopes estava a substituir o Vitor Costa do TMM, no Audi do TMM, precisamente. Só uma nota, temos aqui o Miguel Lopes, que se encontra agora em primeira do campeonato com 69 pontos. Ele está com 50kg também na kneecap. Ele agora encontra-se numa situação um bocado, digamos, agresoso lá. Exato, está na 4ª posição e nem ganha nem perdeu-se. Portanto, vamos ver aqui as estratégias de corrida. Mas, não é tudo com que se tem que preocupar, porque tem o Paulo Teixeira mesmo colado assim. E mais colado ainda está o Pedro Costa no Vasco Martins na luta pela 6ª posição. Se calhar, era de se ver. Vamos então passar para a luta do Pio da Costa. Temos várias lutas hoje. É bom. Não temos aí mais caras. No circuito tão grande e com estas probabilidades dos pilotos errarem, é bastante positivo termos bastantes lutas. Aqui ainda falta uma hora e vinte, portanto, muito tempo próprio. Exato. Ui, ali o Vasco tem que ter um erro. Exato. E o Pedro gosta de aproveitar. Exato. E a subir a posição. Aqui no circuito do Grande Prêmio os pilotos vão tentar fazer mais ultrapassões, porque é uma zona mais livre. Portanto, das poucas zonas que dá mesmo bem para tentar alguma coisa. Vamos passar, então, as classificações atuais. No rodapé do vosso ecran. O Pedro Lumea Jr. vem aqui em último. Penso que seja o último carro em prova. Ainda em prova. O resto já foi DNF. E temos o Paulo Andronato parado na boxe. 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 Deve ser também danos no carro. Não acredito que... Acho que estamos neste momento com 30 minutos de prova. Podem confirmar isso? 20 minutos. 20 minutos. E se temos... Temos uma hora e vinte. O restante. E está ali acesa à luta para o quarto lugar. A Gustava mais acesa do que está agora. Vamos lá. O Miguel Lopes, que também não se está a conseguir chegar ao Carlos Zagat. O Carlos Zagat que aumentou a passada, desde que o Nelson Lear teve aquele suposto acidente que ninguém conseguiu ver. Sim, ele teve um acidente, mas continuou na oitava posição. Portanto... O carro parece continuar... Então... O Paulo Pizarro, playteam, que está a fazer uma grande prova no segundo lugar. Está a manter a distância para o Hugo Teixeira. A distância de 10 segundos que eles têm. Portanto... Estão mais ou menos a andar no mesmo ritmo. Isto quer dizer que, nas paragens da boxe, se acontecer algum erro de algum piloto ou alguém tiver um azar, poderemos ter aqui uma luta um para o outro. Um bocadinho mais para trás, o que é que se passa? Se há uma luta mais interessante. E o Miguel Cardoso já começa a recuperar posições. Já passou... O Oliveira. E já está penso que em... 9º, salvo eu. 9º. Exato. E a distância de 1º para o 2º, para o Paulo Pizarro já vai em 2 segundos. 10 segundos. Isto quando se for ver que a prova tenha duas voltas... Sim, para ver se 12 voltas e... Não parece muito, mas cada uma tem 24 km. Portanto, Fica uma... Quem quiser fazer as contas dos quilómetros. Vamos esperar pitstops pela volta da 6ª volta. Porque aqui não dá para, enquanto no circuito normal, pensamos, ah, vou aguentar mais uma ou duas voltas e temos na melhor das hipóteses mais 10km para se fazer nos pneus Aqui não, aqui temos mais 24 e os pneus já gastos não se aguentam E não é muito boas a ele levar para os gastos especialmente para esta pista Claro, temos o Sergio ali a pedir, em primeiro lugar temos o Teixeira E que tem liderado a prova desde a primeira volta, conseguiu desde cedo assegurar a sua posição apesar de ter qualificado em terceiro com a organização Vai aqui a fazer uma prova sem erros limpinho, também sem pressão, portanto tem tudo para levar o carro inteirinho até ao final, a única coisa que pode trair é o desgaste Em resposta também a outra questão do Sergio Junior, a transmissão está a ser feita a partir do computador do Mario apesar de ele comentar Não, mas ele está a comentar que está melhor do que as outras vezes Isso é bom Portanto, Mario está a funcionar Aqui diz que estou a receber 30 frames, portanto Nunca pior Isto é pior quando são pistas mais puxadas E o Miguel Lopes já conseguiu passar o Pau Teixeira Não O Miguel Lopes estava à frente do Pau Teixeira O Pau Teixeira é que ganhou bastante terreno ao Miguel Lopes e já está colado Espero que tenha uma luta interessante para animar aqui a coisa Agora acho que se falha um bocadinho Ainda temos quase uma hora e meia de prova, portanto Vamos ver o que vem para animar Também dá sempre para fazer conversa sobre Fanatec e o PAP Antes de falar em Fanatec e mapas e esse tipo de coisas achei por bem Chama-me para cá O segundo classificado no campeonato, o Ricardo Torres que teve a sua prova A sua prova arruinada aqui em Norte's Life Com um toque logo na primeira ou segunda volta Para uma breve entrevista para ver o seu insider situação Dado que nós aqui de fora não conseguimos... Percebeu muito bem O que aconteceu Boa noite Acabou por não ser o toque Foi mesmo um connection lost Fui eu e o Penko juntos Já como tinha acontecido em Navarra Não sei porquê Não cheguei a cair no DS Mas o carro depois do toque no Miguel Cardoso que se atravessou todo Ainda tinha Splitter Mas... Está minimamente estável Dá lá para continuar Mas o problema foi mesmo um connection lost É sim faz parte É verdade É verdade Mas... Por acaso tinha mesmo pensado que o carro ficou no Miguel Mas então... Fala-nos lá de como é que estava a correr Como é que aquilo aconteceu Ou... Como é que... Como é que foi a prova Ou o pouco de prova que tiveste Sempre... A qualificação foi boa Acho que até foi melhor qual que estava à espera O carro estava bastante estável Incrível ao que pareça Mesmo com o peso O carro aguentava-se bem Estava confiando que ia acabar sem grandes incidentes Ah... Depois na corrida estávamos ali todos muitos juntos Nunca arrisquei muito O Peixeira passou-me logo na primeira curva Depois o Sá vinha a pressionar um bocado Ou seja... Não ia arriscar O Cardoso atravessou-se no carrossel E... Não tinha... Ao Catrão para poder passar E saída do Miguel Lopes Foi tudo a poder ficar Mas temos aqui o Paulo Estou a ver Estou a ver Estou a ver Sem o Miguel falhou a travá-los ali na... 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 Na última curva de... Eu não sei pronunciar aqui... Mas... Começa com H e acabem bem Deve ser... Boenheit É isso Agradecemos aqui a tua presença Ricardo E boa sorte para a próxima prova Obrigado 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 por nos clarificares no acidente E... E pronto... Os azares acontecem Não nos animes E... Temos a certeza que iamos fazer... Iamos fazer aqui uma estante prova Mesmo depois do acidente E ainda estávamos a acompanhar o Peixeira E ainda... Ainda poderíamos ter visto alguma luta Tipo... Um forecast Com o Peixeira não sei... Mas manter... Manter... Porque aqui já não seria mal Exato Já tivemos muitos carros a abandonar agora Neste ensino de prova Mas... Obrigado por todos Se me ligar aqui Para... Para... Para falarmos na live Eu vou te colocar... Um em baixo atrás Ok... Até daqui a 15 dias pessoal Adeus Tchau Adeus... Obrigado... Já ganhou bastantes posições E já está dentro dos pontos No top 10 É verdade... Dentro dos pontos estão... Dentro dos pontos estão... Dentro dos pontos estão... Todos os pilotos em pista Já só temos 15 Que temos neste momento... 15 pilotos em pista Exato... Tanto a gente pontua... Pontos para todos É quase o GT World Exato... É quase o GT World É tipo... É tipo Programa da Opera... Toda a gente tem um ponto Vamos ver o que é que se passa mais lá para trás... Penso que as lutas... Terminaram... Tudo muito afastado... Pedro Costa que está aqui a chegar só Miguel Lopes Aproveitou o erro dele... O Miguel Lopes que teve muita sorte... Só cortou um bocado de pista e não foi contra nenhum raio... Não danificando o carro... Portanto, teve bastante sorte... Mas... Já se encontra a ser posicionado pelo Pedro Costa... Exato... É a única luta que está neste momento... Portanto, vamos chegar aí a ver... Então, acodem a GoSpeed... Ou, tecnicamente... A GoSpeed e a GoSpeed... É interessante... Não sabia que eles... Não... Eles hoje... Eles hoje... Estão a competir por camiselas diferentes... Mas... Portanto, vai ver... São colegas de equipa... No... No GT World... E... E... Vai ser interessante vê-los aqui... A disputar... A posição... A posição... A posição... O Pedro... Não quer ter um problema com o Miguel... Até por isso aí depois do ordenado... E... Ai ai... Não estamos nesse tempo de... O Pedro... O Pedro... Também já estava a comentar com ele há pouco... O Pedro... Aguanta... Esta prova... No mesmo carro... No... Mas na altura... No... 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 que esta é mais perigosa ainda, mais apertada, pelo menos é aquilo que eu acho. E tem um grafismo bastante melhor, nota-se claramente por estas imagens que existe um nível de grafismo bastante superior, que sente estranho porque o Race 07 apareceu depois do R-Factor e por vezes fico impressionado quando estou mesmo a correr lá no GT World, fico impressionado com o grafismo que estas pistas conseguem ter. E outra nota ainda é que isto foi uma pista feita por um amador, enquanto a pista do Race é mesmo da Simbi, do Not's Life. Estão inocendo um projeto há muitos anos, um grupo de alemães, por exemplo, e não só, mas acho que até se dirigiram à pista para tirar fotografias e fazer o percurso e tentarem reproduzir ao máximo. Temos de esperar agora por uma versão laser. Já devem ser muitos deles, e eles têm andado a reproduzir ao máximo e agora já devem ser para mim. Sim. Falta uma versão laser-scanned, que acho que ninguém vai fazer, mas... está com uma grande resolução. É incrível. Mesmo o asfalto e aqueles desenhos que os alemães gostam muito de fazer na pista do Nord's Life, para comemorar os eventos, está com uma grande resolução. e isto também dá uma... é diferente para os pilotos estarem a correr numa pista assim ou numa pista que não tenha muito grafismo. Dá mais... que é entre aspas. Exato. E outra coisa... Anota. 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 Eu acho que aquilo é bom por lá. Sim, sim. Nós achamos que deve ser bom. Vamos começar a fazer um tour guide de cada prova que houver. Vemos as atrações turísticas nesse país e aconselhamos os nossos espectadores a visitar. Tipo, prova em Istambul, vejam Turquia, Cappadocia, não sei. Boas praias, por aí fora. Aqui em Nortes há mesmo um castelo medieval aí para o meio da floresta. Na vila de Nuremberg, exatamente. Que até é uma pista, não é de facto. Nuremberg é outra zona. Pois é. Tu sabes que a minha geografia não é... E a tua história também. E temos o Pedro Costa lado a lado e vai ultrapassar o Miguel Lopes da reta. E cá está. O Pedro Costa passa o Miguel Lopes da reta. A banar-se para a frente, no baquê. Exato. A dizer ao que tens. E entretanto, viu-se ali a aparecer a distância do loop para o Paulo. Vai em 18 segundos já. Portanto, tu está a manter aqui uma corrida sem erros. E sem pressões também. O Miguel também é aproveitar, em principio, a posição, o 6º lugar para poder perder mais lastro. Duvido que vai perder mais 5 segundos para o Vasco Martins para poder tirar partido do máximo de lastro que perder, mas não acredito. Não, acho que o máximo que pode perder são 80. Portanto, isto já lhe chega. Exato. Penso que em 6º lugar dá 50kg de lastro a menos. Exato. Este ano perde-se mais lastro do que o que se ganha. Ah, ok. Portanto, o Miguel terminado nesta opção pontua. Ainda pontua relativamente bem e perde todo o lastro para a próxima prova, que eu confesso que não se enviar. Estruí-lo. Estruí-lo. Lembrei-me. Estruí-lo. A falhar. Na minha memória, agora no fim conseguiu recuperar a informação estruí-lo. Uma prova portuguesa para animar. Exatamente. Aquele circuito que só tem curvas para a direita. Exatamente. Tem uma curva final de carreira para os pneus. Aquilo gasta-se lá um pneu inteiro. O autógrafo do futuro onde lia a F1 e que agora não coloca nada. Fernanda Pires da Silva. A dona do circuito. Exato. E responsável pela Paz Supercap. A última curva parabólica a Ayrton Senna. Exatamente. E depois vamos ter aquela pista toda estranha do Dubai. Que nunca ninguém ouviu falar, mas que o Lucas Ordonés aparentemente gosta. Porque foi o que lhe deu emprego. Acho que esta pista, a do Dubai, acho que foi aquela que foi usada para... Não sei se foi 24 horas ou se foi as 12 horas. Dos Emirados. Sim, é a pista de Endurance. Exato. Endurance nos Emirados Árabes Unidos é sempre no Dubai. Não quer no circuito de Abu Dhabi e de Yas Marina. Dubai Automotodrome. Essa pista, que acho que está bastante bem reproduzida no... No Pecars, não é? Qual Dubai? Não tenho. É do Dubai, sim. Não podes confirmar. Eu penso que já lá estive a dar umas voltas nessa pista do Dubai, no Pecars, mas na altura acho que ainda estava em desenvolvimento. Sim, o Ricardo Torres confirma. O Ricardo Torres confirma. Dubai no Pecars. Que veio do Shift 2. Mas na nota, como ativo. Quem joga Shift 2 não quer saber de Dubai's. Ah, por acaso, a pista não está assim muito lá. Aliás, a questão que vamos usar é precisamente lá. Ou então não. Ah, é do Shift. Não vamos usar a da Simbi? Não sei, não me lembro. Portanto, é melhor não estar a confirmar. Não me lembro. Também é perfeitamente irrelevante. Sim, no princípio do traçado será igual a como ocorreu. E penso que não temos título. Estamos aqui a ver o carro do Pedro Costa, mas... Ui, já temos ali o Rio Oliveira sem frente. No seu Lamborghini. O que tens, Sérgio? Já arrecada 20 segundos do Paulo Pizarro. O Sérgio já abandonou a prova. Exato. Não sei se ele estará por aí no TS. Poder ser mais uma pessoa para irmos buscar. Leia-se a chatear. Sim, eu tenho sempre feito um check antes de puxar o pessoal. Sim, sim. Porque as pessoas depois de um abandono não costumam estar de bom humor. E pronto, para palavrões já costumamos ter aqui o Daniel. Aparece aqui no Race Monitor que está a suspension, portanto, deve ter tido um problema de suspensão ou algo do género. Sim, bateu contra a parede, provavelmente. Exato. O que não é nada difícil aqui. Espera, espera, espera. Há ali zonas em que não deve ter 30 cm de espaço. Lá para trás, o Nelson Medira teve que ir à boxe. O Paulo Norat está sem splitter. E o Pedro Lima também penso que teve que ir à boxe para reparar uns danos, mas está com o carro inteiro. É. Anda tudo coxo. É esta altura. Estava ali a ver o Delgado e ele quase que... Não sei se foi lag ou se foi uma coisa parecida, mas ele parece que ele... E o pareceu-me lag, pareceu-me lag. Acho que ele não tocou em nada, mas... Ah, tenho que agar, bem a passada. aqui a fazer uma boa prova, e ele vai aqui a verbar um tal pódio. Exatamente, e o Carlos, que ainda pode chegar ao segundo lugar, ele tem vindo a ganhar muito, mesmo muito caminho até ao Paulo Pizarro, que neste momento o separa por 6 segundos, portanto, vamos ver aqui uma luta pelo segundo lugar certamente. Portanto, o Carlos consegue fazer isto quando vamos na volta 4, portanto, falta cerca de uma hora de prova. Sim, 2 voltas para o pit stop, 8 voltas para a final. Vamos ver como é que agora os pilotos vão começar a gerir os pneus? Deverão começar a ter algumas dificuldades? Sim, neste momento os pilotos já começam a rodar um pouco sozinhos, não há lutas direitas, são lutas psicológicas, e lutas contra eles próprios, contra a pista. Dando a possibilidade dos pilotos poderem gerir os pneus e também gerirem a distância para o piloto da frente e para o piloto de trás. Mas o Carlos também tem ali o Paulo aproximar-se, também não pode pensar muito à frente porque ele é Paulo ali. Pois não, pois não. Ele vai bastante perto do Delgabe, e vamos ver o que é que ele faz. Agora nesta, isto nem se pode dizer próximas voltas, mas sim próximas curvas, porque 4 segundos é algo que se perde em um setor, por exemplo. É mesmo muito fácil perder 4 segundos. Exato. Vamos tentar fazer uma volta ao bordo. O Carlos que está rodeado de Paulo. Só falta aqui o Paulo Honorato. O Paulo Honorato? Para se juntar à festa. Não sei se já desistiu o Paulo. Ai temos ali luta, temos aqui luta. Alexandre Batista e Rui Oliveira. Vamos chegar então aqui. Luta pela posição 9ª e 10ª. O Rui Oliveira que está sem splitter. Exato, ele está ali com a frente. Exato, luta entrou pelo 9º lugar. A gente quer que consegue fazer o Alexandre. Se realmente o carro do Rui está ali descompensado sem frente. Não será por sumo muito complicado ao Alexandre passar. Vamos lá ver. O Rui que irá tirar bastante proveito da falta do splitter nas retas. Poderá dar mais uns 10kmh ou uns 15kmh, mas nas curvas... Vamos ver como é que ele se safa. Exato. Nas curvas interiores do Nordschleife é bastante complicado. Mesmo com o carro danificado é bastante complicado de ultrapassar. Mas vamos ver no circuito quando chegamos ao Nürburgring vai ser bastante mais fácil para o Alexandre passar. O Rui bateu. Bateu e perdeu a posição. Exato. Só o mesmo que o Rui estava ali. Portanto, a luta que tínhamos durou pouco. Penso que o Rui não será capaz de repostar nesta altura com o carro assim. Não, ele já passou a box e não foi reparar o carro. Devia ter reparado. Não faz sentido nenhum andar aqui sem splitter. O tempo que se perdia na box não era nada significativo. Agora, se me fosse dizer que ia repor o splitter para o partir na volta a seguir, teria que ir. Mas, pensando à partida que não iria bater, o tempo era benéfico. Ia o Paulo Pizarro a dar um peão e ia ficar com o Carlos Delgado mesmo coladinho a ele. Vamos ter aqui uma luta. E perdas. E ele ia entrar para a box. Ia entrar para a box o Paulo Pizarro. Portanto, ali estamos provavelmente. Exato. Vamos acompanhar então. Tentar ver aqui o replay. Exato. Podemos aqui uma luta a chegar, mas não há luta. Exato. O Paulo Pizarro fez exatamente o mesmo erro que o Miguel Lopes, mas passou por cima do corretor e foi de contra o muro, ficando sem splitter. É dada essa a razão para ele ter ido à boxe. É uma pena. Agora que íamos ter uma luta, mas há boas notícias para o Carlos Delgado. em cima da corrida e sem pouco treino, um segundo lugar. Já não é um pódio. Já é um segundo lugar. Vamos chegar agora com uma volta inteira do carro do Hugo. A partir da camera on the box. Também para ver em primeira mão a pista. Sim, sim, sim. Capaz de ter que salar um bocadinho mais alto, porque isto é recado em que faz mais barulho. Temos ali um carro rotido, é o Pedro Lima Jr. a desistir. Parece. Viu-se agora na camera do Hugo. Sim, sim, sim. Era o Pedro. Exato. E aqui também estamos com 13 pilos. E o Miguel Lopes a parar. Na uma hora de corrida o Miguel Lopes a parar na boxe. A fazer uma estratégia de corrida mais curta. Estranha. Exato. Não é bem estranha, porque ele está a parar no meio da corrida. Portanto, se calhar não teve muitos problemas de pneus. E vai aproveitar esse facto para ficar com mais vantagem, digamos assim, desta página boxe. Verdade. Verdade. O Miguel Lopes também a parar. No meio da prova. No meio da prova. No meio da prova. Ele está a uma volta no meio da prova. Ah, exato, exato. É sempre difícil de colocar quantas voltas é que vai ter. Aqui o carro do Hugo. Ele acabou de fazer o primeiro setor. Curvas bastante planas. Bastante abertas. Não há assim nenhuma curva muito apertada no primeiro setor. Curvas que falem terceira e quarta. Abulga-se bastante bem dos corretores. Depois tem uma reta. Uma zona muito rápida com um saldo. E a travagem para esta curva um pouco mais complicada e ali mesmo no limite. No limite, exato. Depois de ter ido ao corretor ainda a apanhar o carro. O Ferrari tem uma traseira. Mas aí há a real... Ui! O Hugo está com... O Hugo está com... Faz peão. O Hugo faz peão. Fica virado ao contrário e bate tudo de traseira. Portanto, aqui os pneus já dá de ser. E o Hugo aqui a fazer um erro... É... E poderemos ver agora a razão pela qual o Miguel Lopes pôr mais cedo. Não só por causa do desgaste. Por causa do lastro. Estando mais pesado. E tirar mais atrito na pista. Mas... O Hugo chega também sem lastro. A fazer... A ter aqui mais dificuldades a aguentar os pneus. Exato. Vai ser de uma volta complicada para o Hugo. É o calibre do carro. Penso que não tenha fido grande tanto. O toque parece um leve na... No mundo. Exato. Ele que tinha... A última informação que eu dei a guia do Hugo. Para o Carlos do Agathe. São 30 segundos que... Que separam ambos. Exato. Os pilotos. Mas deve ser... Deve ser menor... 2 semanas. Agora 27. 21. Tem que achar algo para o 21. Pois. Exato. Devem ter passado pelo terceiro set... 21. Agora 26. Na margena segundo o... 21. 20.5. O Carlos está... A diminuir um bocadinho. O Carlos não tem lá. Temos tanto dentro aspecto. Não perde tanto pneu. Eu vou aqui tentar analisar o carro do Hugo. Deixeira para ver se temos aqui algum dano. Ele bateu o traseiro e parecia um levezinho o toque. Mas... Sim, sim, sim. A asa não perdeu. Isso é certo. Exato. Perdendo a asa atrás não há muito risco. Agora vamos ver se... Vai valer a pena ou não ele reparar os danos. Ah, não vale. Não vale. Para estar com uma... Para estar com uma separação de 20 segundos do Carlos Delgado. Ele poderá beneficiar isso. Mas... Vamos ver. Se ele não tivesse uma suspensão partida atrás. Não arriscaria arranjar o carro. Porque é capaz de perder 30 segundos ali. Ou mais. Só para arranjar. E é chapa basicamente. E isso pode ser arranjado. Parece que... O Carlos Delgado parece que montou pneus híbridos. É porque ele ainda está a andar bastante bem. E não está a cometer muitos erros. Também sem lares. Ou... O que está com lastra. Ou está... 40kg. Ah, pois. Exato. Portanto... Também ali está a gastar mais pneu. Ou então... Eu aportado já há tanto tempo distraído. Há pouco... Disse que... Enganei-me que... E disse que o Teixeira estava... Estava com 0kg. Enganei-me. Agora está com 40kg. Portanto... Vamos ver. O Miguel Lopes. Se calhar... Para o Ferrari 458. E para... A afinação do carro dele. Fez a melhor estratégia. A melhor opção. Foi parar mais cedo. E... Caiu... Sim para o 6º lugar. Mas já está a ganhar posições. Estou aqui a ver no 7 também. O Rui Oliveira abandonou a prova. Não voluntariamente. Mas sim porque o controlador foi abaixo. E o Alexandre Batista também. O Alexandre Batista existiu também. O Rui ainda só tem ainda uma prova. Este... Este... Este campeonato. Foi uma falha à luz. Ou o PC vai abaixo. Acho que pior pior... E ninguém vai bater isso. Foi o... O... O azar do João Oliveira. Sim realmente. Além de perder a prova e não perder o computador. Exato. Exato. Houve torradas lá em casa. Exato. Naquelas que ninguém quer. Foi o... Foi um azar um bocado... Aqueceu um bocado caro. Exato. Tem que perder a corrida e não naquela. Mas perder o computador. Exato. Há coisas pior... Há coisas pior para se perderem. Sim, sim. Mas... Já não é mau. Materialmente... Não é muito mau. Claro que é muito pior perder a oportunidade de comer em uma hora e quarenta minutos. Mas... Isso não... Enfim... Não é impeditivo. Pronto. Ao menos chegou com este rato. Como é que tendrámos a ver a volta? Uma... Deve ter ficado com uma motherboard de torrada. Uma... Uma placa gráfica. Pronto. Ao menos ire de dar algum alimento. E a parte mais perigosa da pista é o lugar passar com muito cuidado naquele salto. Realmente ali é muito fácil o carro seguir em frente. Sim. O carro. O carro está muito... Muito bem alinhado. E... E a frente... A frente escola. Sempre do chão. É tipo... Parece que estamos a fazer aquela pista... Ah... Que até me custa. Aqui mencioná-la. Por... Por ser bastante desagradável. Mas parece-se Lováquia Rinho. Em que... A frente do carro... Ah... O tamanho de escola do chão. Mas enfim... Não vamos falar... Não vamos falar de coisas feias. Nos turismos do ano... Do ano passado... Putou-se bastante grandes saltos. Acho que foi o Mario que fez uma montagem de... E... E também... No... No... Na prova... Sim... Também levantava. Também teve... Também foi a essa pista. Exato. E... Sem chicano. Sem chicano da FIA. Enfim... Só se pode... Só se pode ir lá... Com um saquinho de enjoo. Pelo menos a versão da FIA. É tipo aqueles saquinhos dos aviões... De... De vómito... Também tem nas bancadas de Slovakia Rinho. Para... Para os espectadores... Que... Que... Exatamente. Estamos quase a chegar ao fim da volta... Exato. O GT... É um bocado... É um bocado perigoso... Passar por aqueles saltos de Slovakia... Ah... Se não acontece como aconteceu ao Peter Dunburg... Em 1999 em Alemã... Que negoceu o Mercedes... GT... CLR... LMP... Eu... Foi o CLR... Mas eu quase que punha as mãos no fogo... E o que foi que era o Ebor ao volante... Bem... Eu sei que foram os dois... Não sei quem era o piloto... Acho que foram... Acho que foram os dois do mesmo por semana... Mas sim... Foi o Peter e depois o Marco Ebor... Exato. Muito conhecido ultimamente... Por algumas polémicas... Também já virou o carro ao contrário... Na... Naquela zona... De... De Lamão... E o carro vai parar também... Não tenho a certeza se foram os dois... E... Exatamente... Aqui bastantes paragens... Acho que esta é a volta... É... Exato... Volta 6... Volta 6... Vamos lá ver agora como fica o Miguel Lopes... Ele que... Teve a oportunidade de fazer uma volta bastante rápida... Com os pneus... Novos... E já está na reta grande... Diz-se que... Vamos ter aqui uma recuperação... O... O Paulo Teixeira também para... Aliás... Todos aqui em filinha... O Hugo já lá vai... O Hugo a sair já... Exato... O... Também para o Pedro Costa... O Vasco Martins também para... Portanto... Continua a sair da frente... Continua a vantagem... O Hugo a fazer uma... Uma paragem bastante rápida... O Vasco Martins já... A entrar também... O Carlos ali a demorar... Mas penso que as posições... Se não... Manter... Penso que... O Miguel Lopes... Que já está a entrar na reta... Da meta... Agora... Vai ficar aqui colado... Com o Carlos Delgado... E... Com o Paulo Teixeira... Vão ser os dois juntos... Vamos ver se... Exato... Vamos ter aqui um grupo bom... Para ter umas lutas... Exatamente... O Miguel Lopes já cá vem... E está aqui... Muito perto do Paulo Teixeira... E do Carlos Delgado... Vai se juntar aqui... Como é habitual... Depois das paragens... Lutas... O Miguel Lopes... Que já vem com os pneus quentes... Poderá... Tentar alguma coisa... Abedicar... Desta vantagem... Para poder... Ganhar umas posições... Ele que passou de... Sexto para quarto... A... A voltar novamente... A uma estratégia... A sua estratégia de... Poder... Tentar... Perder um bocado... Lá... Estar numa posição... Outra vez... Um bocado desconfortável... E quando já só temos... Onze piloto em pista... Sendo o último Paulo Honorato... Portanto... Norte já levou aqui... Seis ou sete carros... E... Não faltam 45 minutos... Acho que é... Todos os anos... Ficamos com muitos carros... Abandonados... Fora... Exatamente... É uma pista... Para quem... Para quem... Para quem... Para quem tem assim... Uma vida... Uma vida tranquila... E vem aqui... E tem tempo para... A desperdiçar... E vem aqui... A Live TV... Para... Vê-se aí... A prova... De Norte's Life... De 2011... Em que... Pouco depois... Do seu início... Entra aí... O Vitor... Na transmissão... Com palavras... Que eu não posso repetir... E... E depois... O Paulo Norato diz... Vitor... Estamos em Live... E... E pronto... Foi... Vá lá quem está... Nada isso... E ainda não havia os blips... De... 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 De tapar o... O conteúdo... Menos apropriado... Diz-se também... Que há um vídeo... Muito engraçado... Feito por uma pessoa... Aqui presente... Que... Degrava o início... Portamente do acidente... E mete-se... Um voiceover... Muito bem... Muito conhecido... Aconselho a ver... Exato... Eu acho que a situação... Está mesmo perfeita... Isso foi do ano passado... Estava a dizer... O Vitor em 2011... Ah em 2011... Já confundo... Já confundo os anos... Isto parece... Exato... Exato... 2011... Norte se foi no GT1 World... Depois eu corri no GT1 World... E o Miguel... O Miguel ainda... Oit... Quase a ir ao muro... O Miguel... Quase a ir ao muro... O Miguel... A desconcentrar-se um bocado... Ele ganhou tanto... Ficou um bocado desconcentrado... Agora... Mas... Não... Seguro... Seguríssimo... Seguríssimo... O Miguel... Não dá... Não dá chance ali... Isto é daqueles momentos... Em que depois disso... Não se eu ficar a pensar... Porra... Se eu ficar atento... Se não... Lá vai o carro... E ele não se consegue... Conseguiu pra se aproximar... Do Paul e do... O Carlos... Que a esta hora... Já devem ter os pulos... Também a temperatura é ideal... Eles se aproximam mais... Para dar luta... Sendo que neste momento... Eles sejam separados... Por 3 ou 4 segundos... Entre eles... Que não é muito tempo... O carro... O carro do Carlos Delgado... Que está aqui... Bastante animado... No tejadilho... Que estava agora aqui a observar... É aqui... O Godzilla... No... No tejadilho... Normalmente... Já estamos habituados... A estas pinturas... Do Carlos Delgado... Exato... Como foi para o... Para o... TCS... Ele no TCS... Cria um Honda... Exato... Cria um Honda... É mas o... O Delgado... É que ia buscar o nome... Do carro... Do carro... Não é deste... Do Godzilla... Era o... Sim... Era do R34... Mas... Mas foi se mantendo... Ou ainda... Skyline... Acho que era mais antigo... Acho que era do próprio... Não... 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 Acho que era o Skyline... Que foi... O R33... Foi apelidado disso... Porque o carro... Foi banido... Dos Estados Unidos... É proibido... Conduzir o Nissan Skyline... Nos Estados Unidos... O R34... Exato... Mas há alguma... Mas há alguma razão... Para isso... Acho que é demasiada potência... O carro é extremamente... Protonável... Tem um... Aquilo 2.4 V6... Consegue... Ser reprogramado... Para atingir potências... Loucas... E... E... Seria muito... Problemar... E foi considerado... Para... Para se poder... Ser conduzido... Nos Estados Unidos... Os Estados Unidos... Tem provas de... Tem... Tem pistas ovais... O Land Rover Defender... É um carro... Que se vê muito... Em Portugal... E... Na Europa... Acho que todos... Estamos familiarizados... Com ele... Não pode ser vendido... Nos Estados Unidos... Por questões de segurança... Também... Mas não é por andar muito... Como devem... O Nissan Skyline... Estava bastante habituado... A esse carro... Acho que era... No Need for Speed... Mas... É verdade... Que... Nunca tinha reparado nisso... Mas... Também deixei de ver... Pouco e pouco... O carro... A desaparecer... Do... 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 Das imagens... De imagens e... Etc... Sim... 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 Também... Quando surgiu aqui o R35... Que é o que estávamos a ver... Também... O R34... Foi caindo um bocado em desuso... Sim... O R35... Tem outro problema... O R35... É um carro muito frágil... A caixa... Está sempre a partir... E... 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 Pronto... É um carro... É um carro extremamente performante... Mas... Que... Acaba sempre... Acaba sempre... Por... Por... E... Por... Vela mecânica fraquejar um bocado... A caixa não aguenta muito... E o carro entra em modo de segurança... Muito facilmente... Ao final de 5 ou 10 minutos... A puxar... É uma pena... A puxar por aquilo... Não poder puxar... Por mais de 5 ou 10 minutos... Pronto... É... É... É o que é... É para o comprador depois... Não se sentir... Não se sentir... Não se sentir... É outra coisa... É... O desligar o control de tração... E a utilização do... Do lance control neste... No Nissan... Remove a garantia do carro... Portanto... O comprador... Saberá sempre tudo... Então... Se alguém comprar um GT-R no futuro... Fica avisado para não tirar a garantia... Isso foi um dos conselhos úteis da PT Sims... A PT Sims recomenda a Aeronautics Life... E... A... Não desligar o control de tração no GT... E continuar a acompanhar a transmissão... Não sei quantas pessoas terão a ver... Não tenho aqui... Temos 12 pessoas a ver... Temos o Sérgio Júnior Daniel Mendonça... E o Rui Oliveira... A questionar... Os meus conhecimentos... Do mundo automobilístico... E eu para acaso... Estava a questionar-me mesmo... Isso... E estava aqui a ver as posições... E temos aqui uma pergunta... Sobre a minha forma de falar... Onde? Tá... Temos aqui o Miguel Cardoso... E o Pedro Costa... Na quinta e na sexta posição... É luta... O Miguel Cardoso... Que passou do décimo lugar... Para quinto lugar... Incrível... O Miguel está com o andamento... Impar... Ainda tem 40 minutos... Ui... Mas ele ali até... Ele ali a sair... Exato... Mas... É muito complicado... Ultrapassar este circuito... É muito complicado... E o Pedro vai ter que se manter... E só tentar ultrapassar... Nas primeiras curvas... Neste caso... De este circuito... Precisamente... O Miguel está a fazer... Uma grande recuperação... Ele realmente... Teve o melhor tempo... Da qualificação... Depois daquele... Incidente... Feio que perdemos as posições... Parou... Parou na boxe... Agora ficou uma dúvida... Porque se ele já parou... Provavelmente... Ainda pode ter que vir a parar outra vez... Exatamente... Exatamente... Mas qual... Temos que... A melhor volta... Da corrida... Foi feita... Pelo... Naturalmente... Teixeira... De... 8 minutos... E 24 segundos... Muito próximo... Ali... O Sérgio está... Também... Com 8.24... 6... Com 8.24... Sim... Também... Temos um... Palpizar... Com 8.26... O Teixeira... Mesmo que aquele erro... Conseguiu ganhar muito tempo... Na paragem... E está com 36 segundos... Do Carlos Dodá... Portanto... Muito bem... No último tempo... Está rodado num ritmo mais lento... E... Carlos e o... Carlos e o... Sim... Nós nem conseguimos... Desculpe... O que aconteceu ao Palpizarro... Para se cair da segunda... Para... Ah... Conseguimos... Eu estou... Peço desculpa... Eu... Acontece... Ele... Ele teve um erro... Ele teve um erro... Ele teve um erro... Mas... Foi uma pena... Vai fazer uma corrida... Muito boa... Sem erros... Mas... Ali... No final do primeiro stint... Meteu um erro... Crucial... E aí... Ficou sem espéter... É uma pena... Ui... Lá está... Estamos a falar da hipótese... Se o Miguel Cardoso parar... Ele vai parar... Exatamente... Está atualmente... É... É uma pena... Mais outra luta... Que foi... Que foi desperdiçada... Mas... Estamos ali mesmo... Mesmo... Junto à... À barreira... É... A entrada não é mais fácil... Vamos ver agora... Se o Palpizarro... Se consegue chegar aqui... Ao... Pedro Costa... Para mais uma luta... Se bem que aqui o Miguel... Se mantiver o andamento... Penso que não tem a hipótese... De se aproximar outra vez... Daquele grupinho... Que tem ali o Vasco... E o... E o... E o... Paulo Pizarro... E o... Pedro Costa... Aqui o Miguel Cardoso... A seguir da boxe... A fazer um grande burnout... Com o... Nissan GTR... Que continua lá na frente... Já vai a... 34 segundos... Do Carlos Delgado... Volta 7... Quando faltam 37 minutos... Para acabar o inferno destes pilotos... Sim... Temos... 5 voltas... Com muitas distências... Com muitas distências... É mais... Agradável... Correr neste tipo de pistas... Porque pelo menos é maior... E passam menos tempo... Pelas mesmas curvas... Isso é verdade... Se bem que... Mas temos aqui um facto... Que... Estes... Tivemos quase... Tivemos quase... Metade da grelha... Abandonada... Também é um facto... Exatamente... Também não é... Foi... É um... Fator um bocado negativo... Mas... Pronto... As ares acontecem... Exato... Exato... Quase seria crime... Num campeonato... Da resistência... Não ter... A pista da resistência... Exato... Digo eu... Digo eu... Haverá quem descorte... Mas... Está bem... Na realidade... Na realidade... Eles costumam ter muitíssimos carros a correr... Exato... Nas 24 horas... Estão por volta dos... É... Não sei se chegam às centenas... Mas... Exato... É uma prova extremamente... Interessante... Exatamente... Nós no... No ano passado... Na corrida de resistência... De Nords Life... Nas 24 horas... De Nords Life... Tivemos... Bastantes... Incidentes... E acidentes... Por causa disso... Pilotos mais rápidos... Que estavam a dobrar... Pilotos mais lentos... Que se... Que não conseguiram... Ultrapassar... Ou arranjar... A melhor maneira... De... De... Conseguir dobrar... Então... Tive... Tiveram que se afastar... E muitos deles... Foram contra as barreiras... Acho que tivemos... Um acidente... Bastante mítico... Lá na pista... Acho que foi... Não sei... Já não me lembro... Se foi com um Lamborghini... Ou se foi com um Porsche... Mas... E... Envolveu com o outro GT... Eu foi... Tive envolvido com o outro GT... Mas foi bastante forte... E... Tiveram certificado... Sim, sim... Foi um Lamborghini... Já me recordo... Um Lamborghini... E um carro... Bastante mais lento... Creio eu... Que foi... Houve um grande toque ali... Na zona do primeiro setor... Foi muito rápido... E... Numa... Numa ultrapassagem... Houve um Kentucky... E acabaram os dois enfiares no mundo... Mas... É sempre assim... É uma prova... É uma prova muito... Muito interessante... Mas... Nem vale a pena ver... Porque... Norte... Norte Live é assim... Começa a prova... O Porsche híbrido... Aquele laranja e cinzento... Domina a prova... E mais ou menos... Na décima quarta hora... Bate contra a parede... E ganha um Audi... É... O resumo... De todas as provas... 24 horas... Exato... E depois no final... Temos lá... Aquela formação... Mítica dos Audis... Como é de esperar... Sim... E os Burnouts... Exato... Eu estou a passar aqui... Uma revista à grelha... Temos em primeiro... Hugo Teixeira... Em segundo... Carlos Delgado... Em terceiro... Paulo Teixeira... Em quarto... O Miguel Alves... Em quinto... O Pedro Costa... No sexto lugar... O Paulo Pizarro... Que acabou ali... De bater no muro... Foi exato... Logo atrás... Em sétimo... O Martins... Estava ali... Bastante perto... Está ali... Mesmo perto... Exatamente... De três décimos... Pode ser que dê uma luta ali... Em oitavo... O Miguel Cardoso... Ele que... Começou na pole... Mas depois... À saída do carrossel... Bateu... E acabou por ter que parar duas vezes... Em nono... O Paulo Honorato... Da Coda Factory... E penso que seja o último piloto... Hoje o... Não... Temos o 10... Temos o Nelson Lear em décimo... Exato... E o Tiago Fortuna em décimo primeiro... A parar agora na boxe... Estava aqui já a tirar os nomes aos... Aos pilotos... Mas não... Estão todos já na... Ainda temos onze pilotos em... Em pista... Exato... Pontos para todos... Vamos dizer... E como... Vamos voltar ali então... A luta pelo sétimo... Ver se o Vasco já se aproximou do Paulo... Do jeito que é que dá... Mas o resto vai tudo muito isolado... E não estou a ver assim... Que se vão aproximando... Até ao final... Não... Não... Não temos mesmo... Só temos o Paulo... E o Vasco... A ameaçar uma luta... O que tem cheira... Que se manter este andamento... E... Manter... Conseguir manter a consistência... Tem a corrida dele... E muito bem... Muito merecida... Manteve sempre esta consistência... Durante toda a prova... E teve... Deu ali aquele pião... Mas conseguiu recuperar bastante também... Portanto... Uma excelente prova... Ainda... O Daniel... Está... A recomendar... Não a goirar... E... Com alguma razão... Porque... Basta... Um pequeno... Um pequeno deslize... E já está ele a bater na parede... E... Está aí a prova arruinada... Não... Não... Não é mesmo fácil... Estar... Não é mesmo fácil... Estar... Um... 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 Sem cometer erros... Este tempo todo... Numa pista como esta... E... E... Pronto... Até ao final... Ainda falta maior... Maior na qual... O Hugo... Vai ter que fazer muitas curvas... Não há um circuito com... Mais de 170... Quem diga... Há quem diga... 143 curvas... Hum... Considerando tudo o que seja... Algo que faça um ângulo... De um bocadinho mais... Do que zero grão... É... Nota ali a luta... Está animada entre o Vasco... E o... E o... Paulo... Não há... Ficando por aí... Estava aqui a ver o chat... E... Vi aqui o Miguel Couto... Já não o vi aqui... Há bastante tempo... No... Pela PT Sims... Penso que seja o Miguel Couto... Sim... 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 É... É uma aparição... Ui... Lá vem o Paulo Pizarro ali a bater... Na... E o Vasco Martins a bater nele... Bem... Que grande acidente... Principalmente naquele salto... Que... Que tínhamos falado há pouco... Vamos ver no replay... Temos ali o... Paulo... A sair a... A sair muito... Para a beira da relva... E quando o carro aterrou... Perdeu completamente o controle... Temos ali... Ele a tentar corrigir... De um lado para o outro... Eu vou por aqui... Câmera lenta... Depois trava... Vai ao muro... E acaba por se atravessar... Da frente do Vasco... Trava... Mas que ainda perde... Penso que o Splitter... Exato... O Vasco Martins... Perde aqui o Splitter... E provavelmente... Vai ter que parar... Sim... Fica-me a dúvida agora... Se o Vasco Martins... Ou se foi o... O Pau Pizarro... E penso que o Paulo... Também não deve ter ficado... Que é um carro... Muito bom... Sim... Mas penso que ainda tem o Splitter... Vem aqui... A corrida a dar aqui... Uma reviravolta... O Vasco acabou de conseguir passar... As lutas... Acabarem sempre por ir... As lutas... Acabarem por ir embora... É... É tão a fugir de nós... É incrível... Realmente a causa... No salto é muito... Perigosa... Quando o carro... Mas em princípio... O Paulo ainda vai conseguir... Levar o carro até a box... Não... Não ficou assim... Tão... Tão partido quanto isso... Então penso que o carro do Paulo... Até que está... Está intacto... Comparado com o do Vasco... Acho que vai ter mesmo que parar... Ih... Vai ter que parar... Porque ele tentou fazer... A última curva a fundo... Provavelmente vai descobrir... Se tinha ou não... Splitter... Ih... Não tem... Não é a melhor forma de descobrir... Mas... Ele vai ter que parar... E... É bom... Provavelmente... Vai já fazê-lo... Não faz sentido continuar... E arriscar... A perder o carro... Uma vez que... Basta chegar ao fim... Para pontuar... Exato... E o Vasco vai... Vai parar... Meia dúzia de mecos... Atrás de si... E eu acho que vai parar... E com isso... Para a posição do Vasco... O Vasco... O Vasco... Entra... Tipo... Ele parta todo... Tipo... Que entrou dentro do... Do BMW... E o carro ficou logo de fora... Enfim... Pequena nota... Interessante... Cheira àquele... Àquela comidinha boa... Não é? Pombaçado... Comidinha... Quando... Quando vamos no avião... E ouvimos... E sentimos aquele cheiro... A... A pássaro queimado... E vemos cheiros... A saltar das... Das turbinas... É verdade... Espera... Nunca me encontrará... Nessa situação... Se não... De... Passares pelas turbinas? Não... De ver o pássaro nas turbinas... Acho que se passar pelas turbinas... Não vou ter grandes problemas... Porque depois não me vou lembrar de nada... Portanto... Mas subir o pássaro... Entrar... Sou capaz de... Ficar para a paz... É... É... É uma história um bocado irreal... Mas... O... Já houve uma pessoa... Que... E... Isto aconteceu com... Um... Com um jato militar... Ah... Foi... Engolido... Entre aspas... Pela... Pá do... Do avião... E sobreviveu... Eu penso que tinha o capacete e... Não serviram carne picada depois... Não... Não serviu... Não sei se... Não sei se ficou sem algum membro... Ah... Mas... Mas... É... Foi de facto incrível... Mas... Teve uma sorte... Desgraçada... É... Mas eu acho que com isto... A... Pronto... A ficar mais isolados... A cair para a oitava posição... Miguel Cardoso aproveitei só para sétimo... Ah... Ainda não estará aí na altura de atacar o... Sexto... Isto... Ainda faltam vinte e sete minutos... E penso que aquele andamento é capaz de conseguir... Ah... Lá chegar... Não sei... Então vamos ter que esperar para ver... Na última distância grande... Sim... E fazendo aqui um recap das posições... Temos na frente... Teixeira... Carlos Delgado em segundo... Paulo Teixeira em terceiro... Miguel Lopes em quarto... Pedro Costa em quinto... Paulo Pizarro em sexto... Miguel Cardoso em sétimo... Vasco Martins em oitavo... Paulo Nurato em nono... Nelson Lira em décimo... E Tiago Fortuna em décimo primeiro... Estou agora a passar um ao um... É um bocadinho mais lento... Mas vá... Vamos chegar lá... Sim... Sim... Está à vontade... Também não temos assim... Grande... Não temos vinte e seis minutos... Portanto... Sim... Parece que estamos a ver... Eurosport... Com o João Carlos Costa... A falar de... De pilotos... Que... Já passaram na televisão... Por aí... Há... Dez minutos atrás... Mas ele continua... Ainda a falar... E olha... Quando passei para o Paulo... Estava o Paulo... A sair da terra... E tem ali a frente do Aston... Um bocado... Torta... Mas... E para o décimo... Nelson Lira... E o Tiago Fortuna... Que ainda se vai aguentando... Ali na décima primeira posição... O Nico Lamborghini... O Miguel Lopes... O Miguel Lopes... O Miguel Lopes... Penso que... Ainda vai... Entrar em luta... Com o Pedro... Porque... O Pedro... Já ganhou quatro segundos... Na última volta... Portanto... Está com um bom andamento... O Miguel Lopes... Agradece... Para lhe dar a quinta posição... Também para animar um pouco... Se uma pessoa... Começa a andar muito tempo... Sozinho... Começa-se a distrair... E aqui... Não... Não dá muito jeito... Vale para mim... Pelo menos... Andando sozinho... Na pista... Não consigo concentrar... Ativisamente... Depende... Há aquelas situações... Em que só... Que... Só faz... É... Porcaria... E andas lá... Pelas últimas posições... E aquilo é um martírio... É só mesmo... Para ficar no... Para acabar... Exato... Para acabar... E para ficar nos pontos... Mas... Isso é a minha descrição do GT World... Mas... Não fico nos pontos... Só acaba... Faz parte... Na última prova... Até que come... E por falar em GT World... Na próxima segunda-feira... Temos... Prova em Road America... Em que... Eu e o Fábio... Vamos estar em pista... Esperamos nós... E o João Boutinho... E o João Boutinho... Vai continuar aqui... Nos comentários... Apesar de que... Já foi requisitado... Para... Um carro da GoSpeed... Mas... Não... Não vou conseguir... Estar presente... Vais perder... Anda amigas... Vais perder o teu salário... Este mês... Não vais ter... Bónus... Obrigado por apresentares aqui... O teu... O teu... Gato da transmissão... Exato... Ela acabou de entrar... Estava lá... Ainda pensava... Ainda pensava que estavas a cumprimentar o João... Mas pronto... Não... 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 Vamos deixar isso para... Adiante... Só a conversa... Começa já a virar... Ainda falta aparecer aí... Ainda falta aparecer aí o Miguel... A perguntar o que é que se passa no chat... Acho que ele hoje ainda não apareceu por aí... Foi nada... Quem? O Miguel Meirelles... Eu não tenho acesso ao chat... Mas o último mês que eles aparecem... Não... Não... Ele está na... Está na caminha provavelmente... Nesta hora... Já é tarde... Oi... O Teixeira ir contra o muro... E ficar sem splitters... E vamos ter luta... Vamos ver no replay... Exato... Foi ali depois... Não... Vamos ver no replay... Se conseguimos apanhar... Foi no salto... Foi uma... Exatamente... Aquele salto... Ali... É preciso endireitar muito bem o carro... Não dá para... Não dá para entrar de lado... Exato... Na aterragem... Tal como o Nel... O Paulo Pizarro... Também acabou por... Perder o carro na... E... E perdeu o splitter... E portanto... Exato... Perdeu mesmo o splitter... Perdeu aquela parte do caminho... E já se nota ali na ultima curva... Que não consegue curvar também... Ah... E agora... O Hugo... A estragar tudo... Nas últimas... O Hugo ainda está... A 32 segundos... Eu penso que... É... Dará para... Ainda por cima agora é reta... Ele não vai perder tanto quanto isso... Vão sair... Perto um do outro... E se vão... Mas em princípio... O Hugo deve manter a primeira posição... Eu por acaso... Não sei quanto tempo é que normalmente demora na boxe... O grande problema é que... Não dá para escolher que parte reparar... Como no rei salí... Ou repara tudo... É um facto... Ele já tinha um toque de traseira... Poderá ser... Exato... Estou aqui a colocar um bocado em causa a sua prova... Deve também poder perder... Vamos esperar... Ai... Ui... A seguir em frente... Ui... E lá vai... Bem... O Hugo está... Muito desconcentrado... O Hugo a mandar a prova... A mandar a prova... Ao ar... E não para... Mas não para... Pode ser que não... Acho que... Não sei se será a melhor decisão... Porque vai ser muito difícil... Acho que foi uma boa... Não é de certeza a melhor decisão... Acho que foi uma boa decisão... Acho que foi uma boa decisão... Porque... Não sei... O carro dele está muito compensado... Ele com este tempo perdido... Ele... Ele... Não sabe... Fogo... Tu já viste o que é que ele está a fazer... Sem o Splitter? É que sem o Splitter... Bateu duas vezes logo... Esta decisão não foi... De todo... Acertada... Bateu duas vezes em sítios que eram retas... Hugo sabe que tem que... Pode entrar logo... Sabe... Pode entrar logo... Ele... Não há nenhuma oportunidade de entrar no outro lado do circuito na boxe... Dá... Dá para entrar... Mas vai perder muito tempo... Depois tem que dar uma volta a isto... E não sei até se não... Se não dará cada track... Pois é... Mas penso que muito sabe... É provável que é stop and go... Nem sequer... Mas é... Mas ele já parou... Portanto... Ele sabe que não pausa... Ou então... Mas ele realmente vinha... Vinha ali sem Splitter... Ou não se apercebeu o que lhe faltava... E errou ali as duas coisas... Eu acho que isso deve ser percebido... Exato... Eu também penso que sim... Porque ele estava com aquelas saídas de pista... Ah... Não sei... Não vamos... Já vamos julgar aqui de fora... Mas parece... Sim... O carro do Solgado agora está perto... Naturalmente... Na próxima... Parece-me que vai ser... Vai ser... Muito difícil... Mas vamos ver como é que vai correr agora... Aqui o primeiro setor dele... É um setor... Que de todos... Talvez seja o que... Muito problemático... Mais... Mais da aerodinâmica do carro... Este primeiro setor... Tem zonas muito rápidas... E com zonas muito encadeadas... E... E o Splitter vale fazer muita falta... Nesta... Nesta zona... Vamos lá ver como é que ele se chava... Pode ser uma aposta grande... O Splitter... Neste... Neste circuito... Ele faz falta em todos... Nordslife... Não... Não vai ser... Vai ser mais... Vai causar mais impacto nas curvas mais rápidas... E tem duas curvas mais lentas no Endes... Como é... Como é natural... Como é natural... Daí este primeiro setor... Ser bastante... Problemato nesse aspecto... Tem ali uma zona... Precisamente... Estas primeiras curvas faixem... Quarta... Terceira... Quarta... Mais ou menos... A 160... A 180... E... 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 Esquecer o salto... Porque... Neste salto agora que venho aqui... Sem Splitter... A frente vai levantar muito... O salto... O salto é um salto... Agora... As direitas... A seguir... O salto é um salto... Provavelmente vai ser cauteloso... E travar... E viu-se ali o cara a saltar bastante... Exato... A ver se o cara a saltar bastante... Parecia que ia... Caputar... Bem... No fim... Quer dizer... Pode ser uma aposta ganha... Faltam 19 minutos... Mas se ele conseguir manter o levantamento... A gap dele para o Carlos Delgado... É de 18 segundos e meio... Não dava tempo para reparar... E talvez ele consiga... O Carlos tem que cobrar um... Mas está diminuído... Não... A sair... Mas... Ia sair atrás... Não muito longe... E com um andamento muito melhor... Ele está a perder... Já vai em 16.8... Isso não sabemos... O do andamento... O do andamento não podemos dizer... Porque... Se o Hugo fosse para a boxe... Ele iria apenas reparar os dantes... E não iria para o pneu... Sim... Portanto... Ele iria assim... Mas o Hugo estava com... Não sei... Nada com pneus frescos... Porque ia demorar muito tempo... Mas... Ele estava com um ritmo... Seficiente... Para manter a liderança... Ele estava a manter o ritmo... Ali... Nos 36 segundos... Exato... Ele estava com um bom ritmo... Portanto... Era provável... Que possa apanhar o Carlos... Assim... Vamos acabar... Vamos acabar... E ver... E ver como é que isto vai dar... Porque... Vamos esperar que acabe... Porque ninguém aqui... Nós adivinha... Exato... Eu... Há pouco... Há pouco... Há pouco... Eu vi o Daniel... No chat... Há pouco... Há pouco... Há pouco... Há pouco... Há pouco... Há pouco... E depois a decisão... De não parar... Exato... Enfim... Pode vir a ganhar... Depois... Ficamos um bocado... A pressão... Quando... Quando se tem esses acidentes... E... Quando se está semisplitter... Depois de dar tanta volta... Com a mesma configuração de carro... É um bocado complicado... Saber... Como é que está de... Fazer... Trolar o carro... De uma maneira diferente... Mas... Há... Vamos ver... Vamos acabar e ver... E o João queria dizer... Qualquer coisa... Isto agora pareceu... Queria... Eu queria mandar aqui... Uma aposta de pescada... Força... Uma... Uma previsão... Para o futuro... Provavelmente o Hugo... Tomou esta decisão... Faltam... Aproximadamente... Duas voltas... Sim... Três voltas... No máximo... Exato... O Carlos... Diminuiu... 10 segundos... A gap... Já se ouve... Todo o V6... É... Sim... É... É... É verdade... É verdade... Tudo sempre... É... Não faz mal... Não faz mal... Mas o... Perdeu... 10 segundos... No primeiro setor... Para o Carlos... É assim... É um facto... Que esta pista... É muito difícil... De ultrapassar... E... Ele pode beneficiar... Do efeito Tampax... E depois... Aproveitar... A reta grande... Já que não tem... O Splitter... Para... Segurar... O Nissan... Mas... O que é um facto... É que... Ele está a perder... Demasiado tempo... E o... Delgado... Não é... Vai... Sim... Mas... Eu acho que a decisão... Acho que a decisão... Acho que a decisão... Do... Do Hugo... Pode ser justificável... Porque... Ele... Exatamente... Ele... 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 Pode fazer... Pode tentar... Provocar... O erro... Do Carlos Delgado... E... O próprio Carlos... Pode errar... Também... Até lá... Na tentativa... Exatamente... Porque... Na parte interior... No circuito interior... Do Nordish Life... É muito complicado... De ultrapassar... E... O único... Sítio... Onde ele pode ser ultrapassado... É... No circuito... Mas... Não dá... O que Ricardo Torres... Está a dizer... Ele... Vai ter que travar... Muito mais cedo... Para as coisas... E... E... O Carlos... Vai estar... Eu teria parado... Na posição do Luke... Teria parado... Porque acho que... Perdi o primeiro lugar... Obviamente... Mas... Podia ainda tentar imprimir... Andamento... Para apanhar o Carlos... Assim ele está... Mesmo a comprometer a prova... Sim... Imprimias com toda... A facilidade... Exato... Não... Não ficou... É... O Rui Oliveira está a dizer... Aqui no chat... Que o Delgado vai passar... Que nem um foguete... Que nem um foguete... Tipo... Tipo... Um fagate... Tipo... You don't say... Calma lá... 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 Noادora... Vamos lá... O Delgado... O Delgado já se vê na cámara... É incrível... Oh João... Olha para mOs... Faz favor... Olha para mOI Não gosto de ter srlasting... Olha para mOI É... Eu gosto de dizer... Eu não gosto de srn... E ficava a história completa... Essalto... E lá vem o타ro... E o Carlos aqui... Coladíssim... É o calЫo está muito próximo... Tá colado... É, coladíssimo... Mais ou menos... Uiiii... Já passou... E passou que nem um foguete... O Hugo facilitou. O Hugo não dificultou o Hugo. Sim. Portanto, então torna mesmo estranha a decisão de não parar. Talvez ele vá parar agora. Exato. Não dificulta a passagem, não vai à boxe. E não vem o Hugo. Não sei se no final terá a disposição de falar. Provavelmente não. Portanto, não vamos poder puxar. Provavelmente não vai estar. O Carlos Hugo está aí. No final, as coisas acontecem de ele se calhar não afinou bem o carro para aquele salto. É um salto muito traiçoeiro. É mesmo muito traiçoeiro. E deitou uma corrida assim a perder a Nordschleife que há 30 minutos atrás. E que há 30 minutos atrás diríamos nós que ele já tinha a corrida toda controlada. É um apento. O Miguel Lopes perdeu a 4ª posição com o Pedro Costa. Provavelmente não sei se foi à boxe. Não sei se acedeu, não faço ideia. Assim perde lastra. Mas é uma distância grande. E a diferença do 4ª para o 5ª é de um ponto. Exatamente. Beneficiou o que por causa de lastra. Ui, o Miguel Cardoso acaba de sair da terra. Eu só passo as imagens quando o pessoal está a sair da terra. Sim, é o que o pessoal quer ver também. Ninguém quer ver o carro andar na pista. Parece que nasce carro. Vamos lá ver se o Hugo vai entrar para a boxe. Mas duvido muito que o Hugo vai entrar para a boxe. Mas ele já tem ali o pauta circulado assim. Portanto, arrisca-se a perder não só o primeiro lugar. E não foi para a boxe. Exato. E portanto vai perder também a posição. Só a decisões. Nesta altura da corrida também não faria... Não era justificável ele entrar para a boxe. Mas se ele tivesse parado... Mas se ele tivesse parado... Mas se ele tivesse parado... E ele vai estar a... A perder constantemente posições. Já vem ali o pauta. Pois... Eu teria parado. Mas se ele tivesse parado... Não tinha... Ele discordando do Rui e do Fábio. Não... 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 Eu teria ido à boxe na mesma. E aliás, ele bateu já muito perto do último set. Portanto, era só entrar para a boxe. Perdiu o primeiro lugar. Mário, tu não estás com os 30 segundos... Os 20 segundos atrás do replay? Não. Está direito. Está direito. Pronto. Era... O Daniel estava aqui a... Não. Desta vez estava direito, Daniel. Desta vez... Consegui. Acho que desta vez... Não tenho uns problemas na transmissão, pois não? Excepto que a minha gata voltou a abrir a porta. Que eu tenha visto não. Que eu tenha visto não. Apenas que não permitiste o Sérgio Júnior ver no seu tablet. Isso é muito moderno. Eu aqui não uso computador. Mário... Daniel Mendoza está aqui a dizer... Está aqui a perguntar se não estás com 20 segundos atrás. Foi o que eu acabei de dizer a perguntar. Acho que provavelmente... Adormeceu durante 2 segundos. Não, não está com 20 segundos. Verifiquei. Até vou verificar que está ali. Alive. E bem, parece que os carros estão a chegar aqui ao foguete. Como o Rui diria na transmissão. Realmente aqui o Hugo, azarado mais uma vez. E parece que vamos ter... E vamos ter de qualquer maneira aqui no TV Store. Também ainda não está terminado, não é? E eu realmente gosto que em 5 provas diferentes. Seja 5 carros diferentes a vencer. 5 pilotos. Faz lembrar a Fórmula 1 do ano passado. E... O... Aqui com esta estratégia... Com a... Ele a facilitar. Ele a facilitar. Exatamente. Mas agora com... Com este atraso todo... Ele vai passar em princípio por atrás do Miguel Lopes. E... A complicar outra vez as contas do Miguel Lopes. Mais uma vez. Ainda já... Ainda já... O Pedro Costa ainda vem longe. Mas ainda faltam 10 minutos. Portanto... Exato. O... Vai aqui perder... Não sei se vai perder o pósio. Mas arrisca-se a perder o pósio. É... Realmente a Endurance... Guarda sempre surpresas para o fim. Já não é a primeira vez que vemos. É... É... 16 segundos de... De distancia do Pedro Costa para o Teixeira. Isso foi o que ele perdeu no primeiro setor para o Carlos Delgado na volta passada. Não... Não... Não foi uma boa decisão de todo. Também. Pode ser aqui a tentar perder lastro. Não é? Pode ser uma das hipóteses. 40 kills. E então ia para o estúrilo... Com o zero. Hum... Não me diria. Depois de bater, claro. Eu antes que ele bater, não tinha essa ideia na cabeça, com certeza. Mas depois de bater... Eu acho que isso aí já é ser... Já é ter wishful thinking. E... Ah... Eu tive essa frase... Pode-me confirmar se esta aqui é a última... É a última volta do circuito ou é penúltima? Não, é penúltima. Não, é penúltima. Ok. O Carlos neste momento é vira-me essencialmente a meio. Faltam 9 minutos. E mais vezes isto também não dá mais uma vira-volta. E se o Carlos também não bate e... Acabo a vencer. Ou melhor... E o Paulo Teixeira teve um connection lost. E esse é o Paulo Teixeira. A vencer e o Paulo Teixeira recebe um connection lost. Exatamente. O Paulo Teixeira recebeu um connection lost. Os Audis da KFC não terem sorte nenhuma. O Penhos dois está a uma prova... E vai o Miguel Lopes outra vez para o quarto lugar. Portanto o Miguel Lopes deve estar neste momento a maldiciar. Eu disse os Audis da KFC é não terem sorte nenhuma mas... Pensava que estava com a ideia que o Ricardo Torres estava no Audi mas... O Ricardo Torres neste caso e o Vasco e o Paulo Teixeira é não terem sorte. Exato. Ele está no McLaren. E com isto o Hugo acaba por regressar à 2ª posição. Que ainda são 20 pontos só o erro. Portanto não é nada mal. Sim 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 sim. Seria melhor os 25 mas... Das as circunstancias. E assim acabámos... Já temos 10 pilotos a acabar a... Acabar a corrida. Vamos lá ver se tem mais ninguém. Sim sim. Toda a gente no top 10. É bom para o currículo toda a gente. Tive um top 10 no GT Series é como ao podio do Thiago Monteiro. Não interessa está lá. Exatamente ninguém sabe que foram 6 carros mas está lá. Não interessa não interessa. Por falar em pilotos portugueses de corrida não percam sexta-feira de manhã. De manhã isso é complicado. Os treinos livres da Fórmula 1 da Félix da Costa. Não vai ser de manhã. Vai ser tipo na madrugada às 4 da manhã às 4 e meia mas... Não há problema. Não há problema. Vamos. Estou a ligar. Um tempo de ver a repetição na Sport TV é sempre agradável ouvir o José Miguel Barros a ver a telenovela e a comentar ao mesmo tempo. Exato. Vamos lá ver se ele um dia diz António Feliz da Costa. Vamos. Ah exato. Para que não. Quais-te lembrar o Vitor Costa. Também diz assim. E... Sebastián Petel. Exato. É o grande prémio da... China. Xangai é uma das... É um grande circuito que tem promovido excelentes provas e que alguém esqueceu de incluir no calendário do GD Series deste ano. Que o ano passado deu também bastante prova e foi extremamente interessante treinar para ele. Eu não acuso a recepção dessa mensagem. Portanto... Não ouvi bem o que disseste. Não sei se... Estavas a falar muito do caso do Miguel não era? Eu acho que o Miguel realmente... O Sérgio Júnior que... Não está aqui por exemplo no chat mas que fez uma excelente prova no... No ano passado em Xangai com aquele peso todo. Sim mas... Foi ganha pelo Marcelo. Foi ganha pelo Marcelo. Exatamente. Foi ganha pelo Marcelo. Que é assim um efeito histórico. Ah exatamente. Foi a segunda prova que ele ganhou nesse ano. Estava só a pegar com o Marcelo. Não sei se ele está aí na transmissão. Achas. Achas. Ele agora é um tipo ocupado. E bem vamos passar a... Vamos passar as classificações em rodapé do Volsecran. Temos oito pilotos. Nove pilotos. Dez pilotos. O Tiago Fortuna... Não onze pilotos. O Tiago Fortuna ainda está em pista. Exato. Onze pilotos. Já estava aqui a tirar. Onze. Pois onze então. Eu não conto onze. Ah não. Exato. O Volteixeiro está a... Está a... Pois ele já fez 75% da prova. Vamos ver se... O Paulo Nourado consegue passar a uma ação de direito. E é que fortuna. Se não então. Lá se foi o top ten. E isto é onde vou falar. Exato. Já completou os 75%. Neste momento. Faltam seis minutos. E penso que... O Carlos Delgado vai na zona final do circuito. Exato. O Carlos vai entrar na última volta a seguir. Ui. O Carlos irá ao muro também. Ali. Exato. Lá está. Não se pode facilitar. E esta última volta vai ser complicada por causa dos pneus. Ah. Mas foi um muro suavezinha. Foi um muro suavezinha. Às vezes aqueles muros são os piores. Quando salta assim uma barreira invisível. Tinha manteiga o muro. E parte o carro todo. Vamos lá ver agora. Vamos lá ver agora. Também não vou goerar agora com o Carlos Delgado. Vou tentar não goerar. Não. O Carlos também queria goerar para o Hugo. Mas infelizmente. Exato. O Carlos aqui no seu regresso. Ele que falhou. As três provas anteriores. Fez um quarto lugar só. O Carlos aqui no seu regresso. Um excelente regresso. Exatamente. Ganhar na mais emblemática pista. É sempre algo excelente. E eu aqui a fazer uma prova. Até agora. Sem erros por demais. Tem ali o carro amassado. Mas eu acho que qualquer pessoa que corra aqui tem o carro amassado. João. Nós já estamos há algum tempo. Já se fala disso há algum tempo. Estamos à espera do teu regresso. Vamos ver lá quando é que isso há de aparecer. Um dia. Talvez em 2014. Sim. Sim. Não tem esse teu computador. Eu numa semana que lujo-me o problema do som. Não é? Eu só sabes que isto vai ser tipo Schumacher. Isto tem que ter um intervalo no meio. Exato. Um terreno. Para depois vir aqui partir mais uns carros. Tem que ter uma semir reforma, não é? Exatamente. Tipo Kimi. Até depois te virem a dar um alto patrocínio. E tu disseram. Hum. Afinal este dinheiro até me faz falta. Eu vou correr. Exatamente. Exatamente. E a brincar a brincar. O Schumacher ganhou 90 milhões de euros só com o contrato. Fora publicidades nestes últimos 3 anos. 30 milhões de euros por ano, por temporada. Na Fórmula 1. Por não fazer nada. Por não fazer nada. Era piloto mais bem pago da Fórmula 1. É muito bom. Estão tentando-lhe pagar um segundo básico. Mais que o Alonso até que era o segundo mais bem pago. Ele fazer fazia. Ele dava autógrafos. E ele dava show. Ele dava show. Agora a Fórmula 1 não tem piada sem o Schumacher. Já nem tenho vontade de ver aquilo. Não digas, não digas. É aquele icon, não é? O pessoal também pagava para ver a imagem do Schumacher. Já não tenho vontade de ver aquilo. Exato. Já não há vontade de ver aquilo. De ver o Schumacher enfiado contra o Maldonado. Ou não sei. Não. Não é assim. Até foi contra quem em Singapur? Foi contra o... O que até levou a palmadinha no rabo. O... Ah o Bruno. O Jean Henrique Verne. Ah o Jean Henrique. É pronto. Ele ainda gostou. Sim. A palmadinha no rabo. Exatamente. A palmadinha no rabo. Já valeu a pena. 3 minutos de sinais. Ai meu Deus. 3 minutos de sinais? Não. 7 minutos de sinais. Porque já vai acabar. Acho que isto... Acho que isto já está a ficar aí um bocado tarde para ti, João. Já está quase aqui a chegar à meia-noite. Por acaso é a meia-noite menos um quarto. Trazou um bocadinho por causa da qualificação que... Ou pelo outro ainda a completar... Ou pelo outro ainda a completar... Ou pelo outro ainda a completar... Ou pelo outro ainda a completar a volta depois do tempo ter acabado. Ou pelo outro ainda a completar a volta depois do tempo ter acabado. Que o Air Factor permite. E o tempo vai acabar em breve e ainda vamos ter a corrida. E vão ser 11 voltas no total. E o Pedro Costa que já ultrapassou o Teixeira, já vai em segundo. Exato. Uma corrida também espetacular do Pedro Costa. Que também entrou quase sem treino. Este partido nas outras posições. Exatamente. Que entrou quase sem... Quase ou mesmo sem treino. Para esta prova. E já vai em segundo. Exato. E agora estão ali os dois Ferraris de Agosto juntos. Terceiro e quarto. E penso que o Miguel não... Não sei se ele está a abrandar o ritmo. Para que o Paulo... Para que o Paulo pise a rua penha e perca a lastra. Não sei se será essa a estratégia do Miguel. E ele bate. O Miguel bate. E perde... Não, não perde nada. Não, eu acho que explica. Mas não sei se ele não vai querer aqui... Abrandar para perder lastro. Exato. Pode ser uma hipótese. Assim eu ia vazio para o Autódromo do Estoril. Ah, mas é que ele não... Não pode abusar muito. Porque vem o Paulo Pizarro atrás a 7 segundos... A 8 segundos. E depois logo o Miguel acorda de atrás. E se ele está com um ritmo... Vai ficar com um ritmo péssimo. Porque ele perdeu o Splitter. Portanto... Se ele força a passagem do Paulo Pizarro por ele... Vai ficar muito... Mas perdeu mesmo o Splitter? Sim, sim. Viu-se a salva fora. Ah, perdeu agora. Exato. Ele agora saltou e... Está sem ele. Está a fazer as corridas muito mais lentamente. Vamos lá ver agora... Ele agora está com uma vantagem. Esta é a última volta do... Da corrida de Nord's Life. Ele agora, como está a entrar na parte mais lenta do circuito... Ele poderá beneficiar do... Da luta com o Paulo Pizarro. Mas eu duvido muito que ele vá tentar fazer luta. Porque ele tentará beneficiar do... Do quinto lugar. Que pode ganhar. O que posso fazer é tentar... É deixar... A passagem mesmo... Antes da linha de meta e assim... Salva o quinto lugar. Exato. O Miguel Cardoso também já está aqui em sexto lugar. Portanto... O Miguel... Não pode perder uma posição... Não... Pode não perder uma posição... Mas pode perder duas também. Portanto... Pode ser... Pode ser um bocado prejudicado com isto também. Está a ser um fim de corrida... Vamos ver o que a paz. Animados aqui. Acho que vão ficar apretos em Futurologia. O Futuralidades. E o Miguel agora aqui a sair traseira contra o Muri. Exatamente. E vai perder a posição. Para o Paulo. E perde a posição para o Paulo. E agora com o carro bastante danificado. Ainda tem a asa. O Miguel Cardoso que também já está a vir... Já está a fazer uma recuperação excelente. Já vai aqui em sexto lugar. Ele que... Que vai ganhando posições aos poucos e poucos. Também aproveita das desistências. Já está muito perto do Miguel Lopes. Já está muito perto. Exato. Vamos lá ver o que o Miguel agora faz. Eu... Acredito... Acredito que o Miguel vá... Vá... Dar a posição. Acredito bastante. Porque o carro naquelas condições não... Não permite. Não permite. Não permite, exatamente. Exato. E que o tempo chega ao fim, o Carlos está na... Na zona antes do carrossel, salvo erro. Exato. Está a duas curvas do carrossel. Portanto, ainda falta aqui muita pista. Pedro Costa em segundo. Luke Teixeira em terceiro sem splitter. Paulo Pizarra em quarto. E Miguel Lopes em quinto sem splitter também. E com o Miguel Cardoso logo atrás de si. O Carlos Delgado que está a apanhar o Thiago Fortuna. Que é o décimo classificado. Portanto, 10 piloto que vão chegar ao fim dos 19 ou 18 que começaram. Não tenho aceso o número, mas penso que foi esse o número. Portanto, praticamente metade da grelha... E o Miguel a defender. O Miguel Lopes acho que... Aqui a tentar defender a posição, mas não. Mas não vai conseguir. Exato. Naquela curva parecia que ainda estava a tentar defender a posição, mas... Não vai conseguir. Ele deu uma pancada muito forte com aquela rodada traseira do lado esquerdo. E parece-me que está ali com bastantes danos no carro e não consegue aguentá-lo por muito tempo. Exato. Portanto, aqui uma reviravolta final para os Ferraris da Ghost. Nada agradável. Com o Gabater e depois o Miguel também a perder a frente do carro. Com o Miguel a poder beneficiar, mas a quinta posição seria o ótimo para ele. Exato. E o Miguel outra vez era ao muro. Exato. Está mesmo complicado. Deve estar muito complicado de controlar com o carro. Ora bem, vamos passar para o Carlos. Já passou o carrossel. E o tempo já acabou, portanto... Mas não vamos dizer nada, porque realmente o Pauza ainda quis fazer alguma coisa e depois o Costa vir a ganhar isso. Ele ainda não chegou ao salto. Acho que ele está agora no salto, o Carlos está agora. Exato. Penso que neste ponto ele será cuidadoso e... Eu seria. Mas o Carlos parece não ser. Vai ali mesmo à beira da areia. E sai um bocadilhais. Isto é... Ele aqui não salta ou não? Não... Não... É irreverente. Ele deve estar com o carro muito estável. Parece bastante. Está muito confiante. O Carlos está aqui... No Ferrari 458, naquele salto, notava-se quando o carro assentava no chão, era um bocado instável, mas... Está muito instável esta edição. Na GTR principalmente, naquele salto, mata-se bastante. Sim, sim. O Carlos tem feito. E mesmo há pouco aquela travagem que ele fez e a maneira como ele vai segurar o carro quando ele está descompensado, vê-se que... Para além do jeito, também tem um carro bastante porreiro. Acredito que não tenha tido muito treino. Porque o tempo dele de qualificação foi... Foi... Não foi nada especial. Ele tem sido... Tem sido muito consistente. Ao longo de toda a prova, ele tem conduzido-o muito bem. E... Está aqui a fazer um... Ele já é um piloto com muita experiência também. Beneficio do... Beneficio do... Do... Do toque do Hugo. E... E pronto. E temos aqui, exacto, Carlos Delgado a regressar às vitórias... Depois de ter sido... Regressar à PD Sims e às vitórias, depois de ter sido bicampeão de... Em 2009-2010. Em 2009-2010, do principal campeonato de GT Series, na altura. Penso que não seja a única pessoa com dois... Não, Miguel Lopes. Mas em campeonatos iguais. Ah, sim, Miguel Lopes. Sim, o campeonato... E aqui está o Carlos Delgado a vencer e... O estado máxima de 292 km por hora e média de 168... 103 minutos por hora. Quase 64. Excelente. O Carlos Delgado que conseguiu ser muito consistente e não cometeu muitos erros. E aproveitou os erros dos outros. Foi... Em segundo lugar. Em segundo lugar. Está ali a chegar o Pedro Costa. Ele que veio substituir o Tiago Guerreiro na Coda Factory. Com o Aston Martin. E vai aqui conseguir uma excelente corrida também. Depois de começar lá atrás. Vai terminar em segundo. Sim, Pedro Costa dominou completamente. Que arrancou lá do fundo. Veio terminar em segundo. Uma excelente prova. Uma excelente estratégia. Aparenta... Esteve mesmo bem. Esteve mesmo bem. E o Ok Teixeira que estávamos aqui entre aspas a criticar o... Vem em terceiro. A paragem. A paragem dele já está aqui em terceiro e abdicou também do connection lost ou da desistência. Não conseguimos perceber o que é que aconteceu ao Paulo Teixeira. Mas está em terceiro lugar. Perdeu o Paulo Teixeira. Perdeu o Paulo Teixeira. Exato. E vai fazer o terceiro lugar. Começa o terceiro. Muito bem. Muito bem. Ele teve uma... Ele teve muito azar nas últimas... Agora nas últimas voltas ele foi bastante consistente e muito rápido. Vim em quarto. Chegou o Paulo Pizarro. Chegou o Paulo Pizarro. Poderia ter estado a disputar a primeira posição. O quarto é o Paulo Pizarro da Playtime também. Exatamente. Partiu... Não partiu muito lá atrás mas também partiu... Um bocadinho cá para trás e chega em quarto. E o Miguel Cardoso aqui com aquele grande erro que... Que envolveu três carros. Dois deles acho que acabaram por existir. E ele conseguiu aguentar o carro ainda até o final da prova. E está aqui em quinto lugar. Exatamente. E vai aí a campeonato de Miguel Lopes a terminar em sexto após um... Após ter se despistado agora na última volta e ter perdido tempo e dois lugares na grelha. Aqui a terminar em sexto a perder todo o lastro que tinha. E aí totalmente levezinho para o Estoril. E mantendo, creio eu, na mesma liderança do campeonato. Também não foi a perfeita... Não foi a perfeita... A volta... A corrida perfeita para o Miguel Lopes. Mas... Entre aspas chafa-se o resultado e beneficia por causa dos lastros. Não sei quantos pontos é que é de diferença entre o quinto lugar e o sexto lugar. Que era o que nós... Dois pontos. O que nós considerávamos o lugar perfeito para o Miguel. O quinto lugar para ir para o Estoril, mas... Só penso que são dois pontos só. Portanto, o Miguel não perde ali muito. E com a falha do Ricardo Torres acaba por manter o primeiro lugar. Penso eu. Penso que acaba por manter o primeiro lugar. O que é isso que já vem aqui na reta grande. Exato, estamos a ver o Vasco. É sexto. A reta chama-se a Dottinger Hole. É engraçado. E depois... E depois temos a... António Busch. Engraçado. Esta parte onde ele está a passar agora. Tá, tu vasco também que teve aqui uma corrida... Parece-me que começou um pouco lá atrás, mas depois também foi aproveitando... Azares dos outros pilotos e conseguimos... E Mario, se quiseres aproveitar aqui uma luta. Temos uma luta. Não sei se é uma luta. Mas é aqui entre o Paulo Norato e o Nelson Leira. O Paulo Norato está sem frente. Portanto, presumo que seja mesmo luta. O Paulo está sem frente. Exato. Pronto, vamos ver como é que isto vai acabar. O Vasco Martins agora a acabar a prova. Vamos passar um bocadinho ao Vasco só para ver. Também muito bem. Exato. Tem aqui um burnout no final. Exato. E então temos ali a luta. O Paulo Norato. Penso que tal como em Silverstone que perdeu o podio por falta de gasolina. Agora vai perder uma posição melhor por falta de partes do carro. O Nelson Leira ali a ponderá bastante em ultrapassá-lo aqui nesta parte. O Paulo ali a mandar um mega cut-strike. Aqui ela... Ninguém viu. É tudo à direita. Tá sem frente. É justo, é justo. Tá sem frente. É mas penso que o Paulo... Exatamente. É justo também. Acredito que não tenha conseguido fazer melhor. O Paulo ali a arriscar bastante. Vamos lá ver porque o Paulo Norato distante sem splitter tem uma velocidade de ponta maior. Bem isto é inédito. Uma luta quanto tempo já acabou. É e o Nelson Leira ali a tentar arriscar bastante e não estragar a corrida dele. Mas eu penso que ele vai conseguir passar na reta. O Nelson agora está mais a pressionar. Vamos ver se ele vai fazer a manobra agora na reta. Se vai querer... Ele aqui a tentar pôr... Ele aqui a tentar pôr por dentro... E vai por dentro... Uuuuui... E vai passar. Já passou. Já está passando. Já está passando. Já está passando. Já está passando. Vamos lá ver agora aqui na reta. O Paulo Norato vai... Com o andar. Mas depois a curva lá na frente não poderá fazer a alta velocidade com a frente assim. Ele ganha... Ele ganha muita velocidade agora aqui sem splitter. Vamos lá ver. Não. Não. Penso que não vai conseguir. Não me parece que esteja a aproximar o suficiente. Não. Provavelmente o carro já não anda o que andava antes. Não. Portanto o Nelson Leira vai terminar em oitavo. E o Paulo Norato vai terminar em nono. E o Tiago Fortuna também deve estar a chegar para terminar em décimo. Portanto 10 pilotos que chegam ao fim desta prova. Precisamente. Precisamente. Prova mais longa de todas. Mas penso que vamos ter aqui 110 minutos de prova para os últimos. Portanto. Quase duas horas. Quando foram duas horas. O Paulo agora nos prepara aqui para o final. E o Paulo bate a pumba. E a bater. O carro não deve. Muito forte. Como ele diria. Ui pumba. E lá está o Paulo a terminar e a bater logo. Deve-lhes ficar barato. Portanto. O Paulo vai a servir de corta relva. Exato. Exatamente. O Paulo aqui a continuar. E o Tiago Fortuna ainda lá bem no terceiro setor. Ainda bem longe. Estão a estar aqui mais uns 5 minutos de transmissão. Eu não sei quantos minutos é que isto já vai. Eu acho que ele sabe que está na transmissão. Porque bate. O Tiago agora a ter aqui. Olha. Ele fez sinais luzes. Eu acho que ele sabe que está na transmissão. Eu acho que ele está a ver que ali o Galar tem ali um ecrãzinho lá dentro. E ele está a ver a transmissão lá por dentro do carro. Ele já não quer saber da telemetria para nada. Sim. Neste momento já não. Não importa muito. Ah foi uma prova longa. Ah já foi uma prova longa. Exato. Deve estar a ser uma prova um bocado desgastante por estes últimos. É. É complicado. E é uma pista que existe. É quase um rally isto contínuo. Sempre a mexer os braços lá. Não é fácil. Mas daí a ser divertido. Ah. É uma ginástica. É a melhor pista do mundo. Portanto. Não diria a melhor pista do mundo. É a opinião pessoal universal. Mas assim. É a melhor pista do mundo. Toda a gente sabe que é Okaname. Mas. Ah. Para pista lúdica. O facto será lá isto. Não significa que seja anime. Eu acho que é melhor. Eu acho que a melhor pista do mundo. É SPA. Ah. Não. Não diria. Não diria SPA. SPA também é. É engraçado. Não é nada nojento. Oh. Zoller. Eu acho que o Zoller. É engraçado. Zoller. Correta das empilhadoras. Slovakia Ring com o moçoquinho de enjôo. Não. Não sei. É uma opinião. É uma opinião um bocado dividida. Aqui entre favoritos e favoritos. Manifesta a tua opinião. Pá. Mas. Até agora. A pista que me deu mais. Mais gozo de filtrar. Digamos que foi. Pá. Não sei. Não vou estar aqui a dizer baboseiras. Porque. Tanta coisa. Diz lá. Podes dizer. Acho que o João não vai fazer nada. Eu acho. Eu acho que é a pista mítica aqui dos portugueses. Acho que é o Estrelo. Sempre foi aquela pista que disse bastante. Cuidados para a direita. Tem. Também é descreverse. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade que. Eu também acho que. A fechar o Top 10. E. Termina a prova. A fechar o Top 10. E. A grelha da. Classificação. E termina a prova. Já vamos com 1 minuto e 53 de transmissão. Uma excelente prova. Depois de. Ah. O Fábio Gonzácio foi desqualificado. E temos aqui. Que é informação. E temos aqui. Que foi DNF. Paulo Teixeira. Alexandre Batista. Rui Oliveira. Seja só. Pedro Lima Jr. Daniel Mendonça. Ricardo Torres, Eto Penco e Fábio Gonzalez. Muita renda. Foi. É uma lista. É uma lista. É uma lista. É uma lista. E acrescentamos agora aqui. O nome do. Do Carlos. Aos vencedores de Norte's Life. Da mítica prova. E. E. Ao seu regresso. Mais uma vez. Às vitórias. E. E. Bastante prova. De acompanhar. Apesar de. De. Poucos carros. Terem. Terem chegado ao fim. Foi interessante. Foi. Foi uma boa prova. Bem. Estão ali a pedir a entrevista. Para quem durou. Estão ali a pedir a entrevista. Não há ninguém para entrevistar. Já foi toda a gente embora. Não. Vamos buscar o Tiago Fortuna. E obrigá-lo a vir cá cima. Temos ali o Pedro Costa também. Também temos ali o Pedro Costa. É verdade. Agora vai vir o Tiago. Porque ele fez um top 10. Exato. Eu acho que merece vir aqui. Vai vir. Ora. Boa noite Tiago. Bem vindo aqui à transmissão. Boa noite. Boa noite. Então. Top 10. Como é que correu esta. Esta prova. Conta-nos lá. Epá. Antes de mais. Muito obrigado pela volta dos patrocinadores. Foi indicada. Sim. Foi ali uns 6 minutinhos ou uns 8 minutinhos de antena. É verdade. Não é. Mas tem uma razão de ser. Eu vi um stop and go ao meio da prova. Quando me faltava. Eu estava na volta. HUM. Mais ou menos ali nos 50 minutos. Estava na volta para ir ao. Para ir ao. A box. Quando de repente. Leva um aviso. Epá. Tens que parar. Para. Para fazer o stop and go. E eu olhei para o fundo. E ele disse. Isto não dá. Pronto. E depois fiz ali uma voltinha. Tudo devagarinho. 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 Entrei. Fiz o stop and go. E depois andei a conta gotas. Cheguei a desligar o carro nas descidas. Inclusive. E depois pronto. Estou a falar a sério. Estou a falar a sério. Epá. Entrei na box. Com um litro e pouco. Ou o que é que era. Lá consegui fazer. Estou a testar. Tive a sorte de nunca bater. E as vezes que bati. Consegui virar o carro. Para não ficar sem asa. E olha. Chegou ao fim. Pronto. Estou todo arrebentado. Isto é muito duro. Para mim. Não é fácil para ninguém. E foi tudo. Eu não estava à espera. Sequer de acabar. Para mim. Top ten. Está bem com os ar de muitos. Obviamente. Mas. Alguns desconectos. Lá está. Mas pronto. Olha. Estou a precisar de um banho. Estou só aqui. Ok. Vai lá. Obrigado. Consegues ir. Ou ainda estás no cache que eu te puxo. Ainda conseguiste ficar no rápido. Não. Eu só sigo aqui. Está tudo bem. Eu vou-te para lá em baixo. Pronto. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E pronto. Temos aqui o Pedro Costa. Que também fez uma excelente corrida. A partir das últimas posições. Não tendo tido a oportunidade. De fazer uma qualificação. Pedro. Falam-nos aqui da tua prova. Na primeira substituição. Na Coda Factory Team. E também no Vantas. Já teu conhecido. Do GT Series do ano passado. Qual é aqui a tua opinião? Acabou por correr bem. O carro apesar de ter o mesmo nome. É bastante diferente do ano passado. Acredito. Foi aproveitar um pouco também. Alguns problemas dos outros pilotos. Mas nesta pista. Quem errar menos. Acaba sempre lá mais para cima. E foi isso que aconteceu. A partir de penúltimo. Não fiz do Qualify. E acabei por correr bem. Foi uma das provas que. Que mais me. Me deu gozo. Ir do ultimo. Quase. Lá para a frente. Foi. Foi suadinho. E não. E quase. E quase. Sem treino. Foi Pedro. Sim. Dei algumas voltas. Mas. O Aston. É. É. Bastante. Diferente. Porque. Em reta. Não anda muito. E senti isso. Na principal reta. Da pista. Não conseguia. Mesmo no cone. Era muito difícil. Só que depois. Na parte mais chinoosa. Ganhava. Eu tentava aproveitar aí. Para me. Para me. Tentar aproximar o máximo possível. Depois na reta. Tentar entrar no cone. Do carro que ia à frente. Que aí. Eu conseguia mais velocidade. De ponte. Então. Perdia menos. Pronto. Tentei. Arranjar assim. Uma estratégia qualquer. Pronto. Deu o segundo lugar. Foi bom. Sim. Isso foi muito bem. Por alguns azares. Mas. Pronto. Esta pista. Não. Não permite. Erros. E quem erra. Acaba por. Perder tempo. Exato. Exatamente. E pronto. Pelo menos pela transmissão. Obrigado. Obrigado. Aqui a tua presença. E o facto de teres. Sido prestável. Ao ponto. De nos dares aqui. O teu inside. Da prova. E pronto. Acho que. Vamos voltar a colocar em baixo. Obrigado. Que já vai quase com duas horas. E então. Relembro que na próxima segunda-feira. Temos provas do GT World. Em Road America. E. Daqui a duas semanas. Prova do GT. Em industrial. Precisamente. Cá estaremos na segunda-feira. Agradecemos. Aqui. Ao. Fábio. Por nos ter acompanhado hoje. Obrigado. E sempre que quiseres. Estou à vontade. Se tiveres alguma coisa a acrescentar. Estás. Também à vontade. Exato. Não. A única coisa que eu quero dizer. É. Que vejam a corrida na próxima segunda-feira. Que. Vai ser engraçado. Exato. Eu vou andar lá para trás. Tu vais andar lá para frente. Mas. Mas vai correr bem. Não sei. Não sei. Vamos então terminar. Que está nas duas horas. É sim. Boa noite. E obrigado por assistirem. Até à próxima. Boa noite a todos. E obrigado.